Olá, galera! Estamos ao vivo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami e a gente está começando mais um telecast dentro da nossa programação, tá? Um programa onde a pauta inicial, né? Imaginava-se que a gente fosse falar do jogo, principalmente, entre Petrolina e Santa Cruz, e eventualmente começasse a fazer projeções, né? Do que é que vem pela frente, semifinal, de repente ter outra classe das multidões, mas os fatos, né? Eles se impõem a nossa programação, obviamente, e apesar de, em todos os momentos em que abordamos aí, fizemos as nossas projeções desses confrontos eliminatórios do Campeonato Pernambucano, basicamente todo mundo colocando esse confronto como o confronto mais apertado, mais difícil de fazer uma previsão, né? Muito perto ali do 50-50, mas eu imaginava que eu, Celso, imaginava que hoje o programa fosse focar mais no jogo e os caminhos do Santa aí pra semifinal. Mas não é disso que a gente vai falar, né? A gente vai falar de uma eliminação, mais uma eliminação precoce da equipe do Santa Cruz, nesse calvário, né? Os tricolores têm enfrentado mais uma vez com esse despencamento do Santa num poço que parece não ter fundo, né? E a aprofundada que se deu na crise do Santa, desta vez, foi justamente a partir desta eliminação. O Santa, mesmo vantagem numérica, não conseguiu estar à frente em momento algum da partida no placar, teve que correr atrás, conseguiu levar o jogo para os pênaltis, mas foi insuficiente, né? Nas alternadas, o Santa acabou eliminado e, com isso, o Petrolina vai fazer mais uma semifinal do campeonato pernambucano, né? É... O... A grande mudança aqui na nossa pauta acaba sendo a distribuição, né, maestro? Oi? Só um... É a primeira vez que o Petrolina... É a primeira vez que o Petrolina chega na semifinal, assim, é uma... É uma campanha inédita, na verdade, a décima segunda participação do Petrolina. Eu acho que eu mais uma vez o Petrolina chega, né? Tá... Na minha cabeça entrou a nossa conversa daquele cálculo que você tava falando das campanhas sertanejas, e aí eu abreviei. Isso. Mas... Faz mil... Os clubes do interior... É... Já... Só pra... Pra... Pra amarrar a inscrição, se falou que a gente tava conversando, de começar, sobre os times do interior, o Petrolina é o quinto clube do Sertão a alcançar semifinal. O Salgueiro, do Sertão... O Salgueiro chegou, tá? O Salgueiro tá buscando a décima semifinal seguida, assim, uma maluquice, né? Todo mundo tá na semifinal, o Salgueiro. Então, o Salgueiro, que é do Sertão... Mas tem outros nomes, como o... O pioneiro, que foi o Itacuruba, da... A menor cidade a ter participado do Pernambucano é uma cidade de... Acho que 3 mil habitantes, 3 mil e 500 habitantes, e o estado cabia 5 mil, assim, as coisas do Brasil, né? Cabia mais gente no estado que a população da cidade. Só que... Itacuruba tinha um potencial... Tinha a história da usina nuclear, né? E Itacuruba... Até hoje tem, era. Nessa época, acho que era a usina até depois. Mas aí, depois... Fui em quarto lugar em 2004, e teve o artilheiro na época, Kelson. No ano seguinte, 2005, teve o Serrano, que ficou em quarto lugar também. Nessa época, era turno no campeonato, ou seja, essa quarta colocação é que ele chegou na semifinal. É que, ao final da competição, foi o quarto time com mais pontos. Esse modelo agora, de você ter que chegar ali no mata-mata na semifinal, veio de 2010 pra cá, né? É... E também tivemos recentemente o Afogado, né? Em 2019, assim, o Afogado, na verdade, foi dois anos seguidos pra semifinal. Ou seja, Itacuruba, Serrano, Salgueiro, Afogados, e agora o Petrolina, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais do que representa o Petrolina, mas para o Santa, nessa atuação, até pra passar pra Arthur aqui também, Celso, que é um jogo que termina, assim, na minha opinião, e não termina com a sensação de que... Pô, claro que a disputa foi nos pênaltis, ah, podia ter dado qualquer coisa, mas tô falando assim, em relação ao desempenho no que foi a partida. De que o Santa Cruz não deixou a vaga escapar entre as mãos. Isso não aconteceu. Em momento algum. Em momento algum. Nem nas cobranças. Né? Em momento algum. Nem no tempo normal, nem nas cobranças. Exato. Obrigado, maestro, tá? Pela observação importantíssima para fazer o ajuste do que eu estava apresentando aqui. Mas o fato é que a partida, no fim das contas, vai ocupar um espaço menor dentro da nossa programação, porque as consequências vão acabar tomando nossas análises de forma mais preocupada, mais aprofundada, porque, assim, às vezes você fica repetindo, né, algumas frases feitas, né, como eu falei agora há pouco, que tem no fundo do Poço do Santa, tem mais poço ainda, é mais fundo ainda, mas é basicamente isso, é entender que é um calvário que você não enxerga o fim, sabe, e a forma como isso vai impactar a relação da torcida com o clube vai estar na nossa pauta, o que é que cabe ao Santa Cruz para o calendário 2024 vai estar na nossa pauta, mas a gente vai abrir analisando o que aconteceu dentro dos 90 minutos e as cobranças de pênalti. Para isso, a gente conta com o maestro Cássio Zirpoli, que já falou aqui com vocês, e também com o meu querido Arthur Silva, que mais uma vez vai contribuir aqui com a nossa programação. Arthur, que é um integrante já de longa data da comunidade do Clube 45, já deixa um abraço aqui em todo mundo que já está acompanhando a gente, deixando mensagem, né, deixando mensagem aqui no nosso chat, felicitando aqui nosso querido Arthur Silva, né, nossos companheiros de dia a dia, como Luiz Felipe, se não me engano, né, Alves, dizendo que veio por Arthur e tal, então assim, essa demonstração de afeto, de acolhimento, acho que tem muito a ver, é um retrato muito preciso do que é a nossa comunidade, né, no Clube 45. Por isso, para mim, é uma alegria tremenda poder contar com um cara como Arthur aqui, comentando um programa nosso, um programa canônico, um programa canônico, de algo absolutamente tradicional dentro da nossa programação. Então, Arthur, não, seja muito bem-vindo, tá? Vou pedir para você se apresentar aqui brevemente para quem não te conhece, da outra participação que você teve aqui no nosso game show da Copa do Nordeste e para a gente começar também a falar sobre esse jogo, né, o que aconteceu para que a gente esteja tão preocupado com o futuro do tricolor do Arruda. Artuzito, seja bem-vindo, meu irmão. Uma honra. Muito obrigado, Celso, Cássio. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, boa noite a todos, né? Não podia começar sem agradecer pelo convite, para mim é uma grande honra estar podendo comentar aqui, eu que acompanho o podcast desde 2014, desde o início ali, então, para mim é até maluco, assim, estar participando junto do programa com caras que eu escuto desde sempre, né, que sempre acompanham o meu dia-a-dia. Oi, irmão. E me apresentando rapidamente, eu sou o Arthur, torcedor do Santa Cruz, se alguém ainda não percebeu, eu tenho uma página no Twitter sobre o Santa Cruz e o Santo Estado, onde eu costumo trazer ali números, estatísticas, curiosidades sobre o clube. Sigam, inclusive. Sigam, por favor, galera. Boa, boa. Inclusive, já atualizei agora o histórico recente do Santa em disputas de pênalti, que não é nada bom. E a gente vai comentar aqui sobre isso. E também, de vez em quando, cumprimento lá no podcast Arquibancada Coral, um podcast para a torcida do Santa Cruz. E muito feliz aqui pela oportunidade de estar falando com vocês. Falando sobre o jogo, Celso, eu estava ansioso para esse jogo, não apenas por ser uma decisão, por ser um jogo importante para o Santa Cruz, valendo principalmente a questão da vaga na Copa do Brasil, embora se vencisse hoje, não garantia, mas ficava próximo. Mas até por ser um teste interessante de avaliação do Santa, por ser a primeira vez, tirando o esporte, que o Santa ia enfrentar novamente um adversário que já enfrentou nessa temporada. O Santa pegou o Petrolina mais ou menos ali no começo do campeonato pernambucano, no que para mim era o pior momento do trabalho de Ranieri Ribeiro, por exemplo. Até quando teve um empate em 0x0 com o Petrolina durante a fase de grupos, foi aquele momento para mim que deveria ter ocorrido a demissão de Ranieri. Mas ele ficou e eu acho que era um bom momento para a gente comparar os estágios de evolução do Santa, né? Se o Santa Cruz de hoje está melhor do que o Santa Cruz daquele jogo, até porque a gente via muitos comentários de que o Santa Cruz vinha mostrando uma evolução, vinha jogando melhor, por mais que os resultados dali para frente fossem piores. Mas muito também porque os adversários eram de um nível mais alto. Mas também existia a corrente de que, na verdade, o Santa Cruz não estava jogando melhor. O Santa Cruz estava apenas conseguindo se segurar muito assim na individualidade de Michael, etc. Então eu via esse jogo como uma oportunidade de tirar um pouco essa dúvida. E no final das contas eu fiquei com a sensação de que o Santa não teve evolução, sabe? Eu fiquei com a sensação mais forte ainda de que o Santa é um time que começou a temporada bem, principalmente com aqueles dois jogos da pré-copa do Nordeste, mas depois vem de uma queda e hoje ele joga um futebol paupérrimo e concordo totalmente com o que você e Cassi falaram de que não é um jogo que dá para a torcida lamentar que a classificação escorreu pelas mãos. Na verdade, se ocorresse do Santa passar, o Petrolina que poderia dizer isso, ao meu ver. E, ressaltando, tendo em mente que o Santa teve vantagem numérica, a gente não está esquecendo isso não, não está desconsiderando isso não. O futebol nem sempre é justo, mas para mim ele hoje foi justo. O Petrolina mereceu passar e é a equipe que vai para a semifinal. O Santa Cruz, falando rapidamente aqui da partida, eu acho que o Petrolina começou o jogo melhor, atacando principalmente pelo lado direito deles com o Acauã, o lado esquerdo da defesa do Santa. Já é um sinal ali de que o Santa ia ter dificuldades por aquele lado. É normalmente um lado que o Santa vem tendo dificuldades com o Marcos Vinícius. Ele até chega bem no ataque, mas normalmente deixa espaço atrás. Então, o Petrolina teve duas chegadas logo ali no início. O Santa, basicamente, a única chegada que teve foi um cruzamento que Pipico disputou que, para mim, nem foi Pipico que cabeceou, foi uma bola que foi na trave, mas pareceu mais o zagueiro cabeceando contra o próprio patrimônio do que Pipico desviando a bola. E aí chega o lance que é decisivo. Acabou não sendo tão decisivo na partida, mas querendo ou não é decisivo, que é a questão da expulsão. E aí, já dando minha opinião, eu acho que o árbitro foi extremamente rigoroso com a equipe do Petrolina. E pior do que ser rigoroso, faltou ser rigoroso também com o Santa. Se o critério dele fosse ser rigoroso e ele expulsasse o atleta do Petrolina, mas também expulsasse o Chiquinho, que no mesmo lance tem uma agressão com o próprio jogador do Santa Cruz, o Lucas Silva, a gente entenderia o critério dele. A gente poderia discordar, mas ele tem um critério, ele está sendo rigoroso, ele expulsou os dois jogadores. Mas a partir do momento que ele expulsa apenas o atleta do Petrolina, aí é que fica mais difícil ainda de a gente defender a atuação da arbitragem naquele lance. Então eu sinto que o Petrolina foi prejudicado naquele lance. Mas por incrível que pareça, dali pra frente o Santa Cruz não parecia uma equipe que tinha um jogador a mais. O único lance que o Santa Cruz teve foi outra cabeçada com o Pipico, mas um lance sem tanto perigo, o goleiro conseguiu defender bem. E o Petrolina foi que conseguiu chegar ao gol, um gol que contou com a sorte. O próprio jogador na saída do intervalo disse que ele tentou fazer o cruzamento e não o chute, mas teve extrema felicidade ali, um belíssimo gol. Eu vejo muita gente também falando que seria falha de Michael, eu não achei. Eu acho que foi muito mais felicidade do chute ali do que uma falha de Michael. Ninguém esperava que a bola fosse pro gol. O Michael estava esperando o cruzamento, acho que como todo mundo, inclusive como jogador do Petrolina e acabou sendo traído, o Petrolina abrindo o placar. E aí no segundo tempo o Santa Cruz teve mais a bola, mas também de forma natural. Era normal que o Santa Cruz com um jogador a mais e o Petrolina com a vantagem no placar que o Santa Cruz tivesse mais a bola, dominasse um pouco mais as ações. Mas não foi uma grande pressão, aquela iminência a qualquer momento de sair um gol. A gente não consegue lembrar de cabeça grandes chances para o Santa Cruz ter marcado. Tanto é que o gol sai de um lance individual também. Um belíssimo chute de Anderson Paulista, de fora da área, e o Santa Cruz consegue um empate. Mas na reta final, por incrível que pareça, mesmo com um jogador a menos, ao meu ver, quem ficou mais próximo de conseguir a classificação no tempo normal foi o Petrolina do que o Santa. O Michael fez duas ótimas defesas ali no final do jogo. E aí nos pênaltis a gente viu o que aconteceu. Então eu acho que, mesmo com um jogador a mais, mesmo com essa vantagem, o Santa Cruz não conseguiu se impor contra o Petrolina. Não conseguiu ser melhor. Eu digo ser melhor mesmo, porque por mais que ali no segundo tempo ele tenha tido domínio, mas muito circunstancial do que era a partida e era normal que isso acontecesse. Então eu acho que a classificação, como eu falei no início do comentário, ela acabou sendo justa para a equipe do Sertão. Boa, Arthur. Maestro, vamos seguir analisando o jogo, vamos seguir analisando o que aconteceu dentro de campo, porque acho que é um pontapé inicial importante para a gente seguir aqui na nossa pauta. A visão de Arthur, a minha é basicamente a mesma. Eu vou só focar um pouco na questão do VAR. É mais como análise do que aconteceu hoje, porque foi a estreia do VAR. Foram 78 jogos na primeira fase do Pernambucano, sem o recurso do Arthur de Vilho. E a fase final, que são seis jogos, dois nas quartas, dois na semifinal e a final que é de volta. Ou seja, seis partidas, todas elas com o Arthur de Vilho, com o VAR. E a estreia foi hoje. O operador era um Arthur do quadro, o Pernambucano também, Thiago Nascimento. O Arthur foi Gilberto de Campos, Gilberto Castro Júnior e Thiago Nascimento no VAR. Naquele lance, porque os dois lances que Arthur citou, eles estão no mesmo lance. Não é que foram dois momentos, não. A curiosidade é que o VAR analisou duas situações dentro, porque é uma falta, tem a reclamação de Arthur. Aí o Chiquinho vai lá e eles brigam, mas é tudo dentro de um mesmo cenário. O que a gente já viu várias vezes, eu acho que quando o Renan, acho que foi o Renan, o jogador do Petrolina sobe, eu não acho que houve o gatilho da cotovelada. Eu acho que ele sobe de forma imprudente. Dêner, desculpa, Dêner. O jogador do Petrolina é Dêner. Dêner, isso. Ele subiu já com o braço aberto e atinge o jogador do Santa Cruz. E isso é, pra mim, isso é inquestionável. Ele atingiu o jogador do Santa. Mas não houve o gatilho. Eu tô usando a palavra que a central do Apito, eu passei uns dois anos aqui ouvindo esse negócio. Que não houve o gatilho, que o cara não subiu e fez esse movimento. O cara subiu com o braço elevado, ele é mais alto que o jogador do Santa, subiu mais e realmente acertou. Eu não sei se isso vai até o cartão vermelho, mas reconheço que o VAR, pra chamar... Ou ele chama pro vermelho ou ele não chama nada. Ele não chama, dá uma... Se o VAR chamar, é porque... E outra coisa, né? Pra o VAR chamar... Vem ver o que tu acha, não. O VAR chama porque o VAR discordou da visão do árbitro. Porque o árbitro, naquele momento, não deu vermelho. Aí o VAR, ele analisa e fala, pô, isso é pra vermelho. Vem olhar aqui, vem olhar aqui pra ver se não é vermelho. Aí o árbitro vai lá, checa e acha... É, foi pra vermelho. Eu acho que não seria. Mas eu não acho um grande absurdo. Eu acho que o absurdo fica na segunda... Que foi logo na sequência... Na mesma hora na cabine, quando vai pra segunda sequência... No lance de Chiquinho, onde... Inclusive, eu lembrei, no lance clássico, acho que foi em 96, no lance do Coritiba. Porque isso foi matéria da placar. Saiu no Fantástico. Foram dois jogadores do Coritiba, no clássico, lá no Paraná. Brigaram e os dois receberam vermelho. Vem que maluquice, assim, num jogo... No Conto Pereira, um bateu cabeça... Mesma coisa que teve, assim... Mais grave, mas assim, que foi entre Lucas Silva e Chiquinho. E o árbitro deu vermelho para os dois. Um pouco assim, bizarro, né? E nesse lance, Chiquinho faz o movimento de acertar a cabeçada... Fora do empurrão, daquela coisa toda... E o VAR chamou. A lógica é a mesma, tá? O VAR chamou pra... Se o VAR chamou, o VAR recomendou a expulsão. Não tem problema nenhum o árbitro ir lá e não expulsar. O VAR dá pra dizer, ó... Vem a fazer o que eu tô dizendo. Não, vem a olhar e você escolhe. Mas o árbitro simplesmente tomou a decisão final que não está no protocolo. E a decisão final dele foi dar amarelo pra Chiquinho. Isso não existe. Não existe o amarelo... Pelo menos eu achava que não existia, tá? Eu acho que mudou isso, viu, maestro? Eu acho que agora... Eu acho que não existe. Pronto, é isso que eu tô falando. Eu acho que não existe. Meu ponto é... Ainda bem que eu fiz exatamente a ressalva. Isso até onde eu tava acompanhando. Não existe. Me chamou muito a atenção da ressalva. Primeiro, se for ressalva pra amarelo, é foda, porque a ressalva vai ser o tempo todo chamando, né? Ou seja, na verdade, é o seguinte. O VAR não vai chamar pra dar amarelo. O VAR chama pra um vermelho, aí o cara... Não, isso não é vermelho não. Fica no amarelo. É bizarro. Eu acho que... Exatamente. Ou seja... Eu fiz essa leitura também, maestro. Fiz essa leitura. E não que, tipo, tá autorizado agora o... Não, né? O VAR dá o vermelho ao cara. Não, não é pra isso tudo não. Mas também não é pra nada. Ou seja, não é pra zero. Exato. Exato. Porque, inclusive, até pro controle do jogo... Pro controle do jogo... Esse negócio... Vou até melhorar essa frase. Porque controle do jogo, tem que aparecer com o árbitro. Tem que dirigir o jogo do jeito que ele quer. Não é isso não. Mas na hora que foi um lance... Então, porra... Teve a agressão aqui, teve a agressão ali. Pra uma agressão, tu deu vermelho. No mesmo lance, pra uma agressão, tu deu amarelo. Assim, fica muito difícil de entender um árbitro que já é um árbitro questionado. Mas isso... E isso foi com 30 minutos de jogo. E o Petrolina abriu o placar depois. Assim, ele não jogava... Ele não ficou bem, porque foi inferiorizado no número. Mas ele ainda conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o Santa foi muito melhor até abrir o placar. Até empatar a partida. O Santa fazer por merecer o empate. Embora o goleiro do Petrolina não tivesse feito tantas defesas até aquele momento. Mas a bola circulava muito a área do Petrolina. Agora, aconteceu uma coisa que eu acho que todo mundo viu na rede Globo. A gente deve ter dado uma boa audiência. Hoje, inclusive, se lembrou falar umas três vezes. Está todo mundo ligado na Globo porque está dando audiência. Porque é quase uma marca da Globo. Se durante a transmissão... Opa, está todo mundo se ligando na Globo. Porque a turma está chegando. Significa que os caras estão pegando lá o dado do Ibope. E o comentário de Cabral era assim. O Petrolina não... Estava 1x0 com 1x0. E simplesmente se livrava. Ele não prendia a bola em nenhum momento. Isso fazia com que o Santa Cruz recuperasse a bola e passasse o tempo todo a atacar. O Petrolina, milagrosamente, conseguiu fazer o que não conseguiu fazer nos outros 32 minutos. E o Arthur falou muito bem. Na hora que tem o... Na hora que do 1x1 para frente... Eu acho que quem esteve mais perto de fazer o segundo gol não foi o Santa Cruz, não. Eu acho que foi o Petrolina. Inclusive, com duas boas defesas. Uma defesa fantástica ali aos 48, 49. Inclusive, a câmera atrás do gol mostra que a bola era no cantinho valendo ali. A defesa foi excepcional. Inclusive, lembrei até de Fred. No debate que a gente teve ontem. Não sei se a galera acompanhou. O Zé Gabichão. Está vendo que o goleiro segura, pô? Não sei o que. Levou o gol do Ibis ali, não, pô. Mas a galera não perdeu a confiança no cara, não. Eu vou nem falar para não ser maldoso com os outros goleiros do Santa. Mas provavelmente teria entrado na bola. Enfim. Eu acho que se era para ter um segundo gol, teria sido o Petrolina. Eu acho que na hora que foi para o pênalti foi um cenário justo. E na decisão por pênalti... O Petrolina sempre esteve ali num cenário. Por que perdeu o primeiro pênalti? Foi o Petrolina ou foi o Santa? Não, foi o Santa. Foi o Santa. E depois o Petrolina perde também na certa trávida. O Santa com o Ítalo Melo na trave. Isso. O momento que o Santa teve a oportunidade de ganhar foi na última cobrança que cabia o capitão Maílson do Petrolina igualar a série, né? Porque G2 botou na frente e seguiu. Então assim, o Santa nunca... Ele sempre ficou dependendo no máximo de que o jogador do Petrolina perdesse para definir. Ou seja, foi uma disputa muito aberta que o Petrolina teve dois match points ainda porque até foi dentro da transmissão, mas é verdade, é um match point. Aí Marquinhos perde e Raikard na segunda oportunidade porque Ariel perdeu logo depois. A gente desperdiçou. Inclusive, eu fiquei muito curioso, Arthur. Se tu puder já falar... Já que tá falando do jogo do Scalco, o Santa de pênalti. Se tu falasse uma curiosidade, eu confesso que eu não tinha visto ainda na hora que tinha publicado o desempenho recente do Santa Cruz na disputa de pênalti. Eu confesso, de cabeça, eu não faço ideia se é positivo ou negativo. É bem negativo. De 2019 pra cá... De quanto é ganho? De 2019 pra cá. O Santa teve muito, né? Muitas disputas. Foram 12, só passou em 4. Em 2019 foram 4 disputas de pênalti. A gente passou contra o Náutico que foi naquele jogo do milhão na Copa do Brasil. Perdeu pro Afogados. Perdeu pro Afogados nas quartas de final do Pernambucano. Eliminação semelhante a essa. Só que dessa vez foi em uma ruta. Passou do CRB na Copa do Nordeste. Um jogo que o Santo empata dando por minuto. Perde pro Fluminense. Aquele jogo que consegue fazer o 2x0. Em 2020 também foram 4. Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Confiança na Copa do Nordeste. Passa pelo Náutico na semifinal do Pernambucano. E cai pro Salgueiro na final. Em 2021, duas. Afogados nas quartas de final. Dessa vez passou. Floresta. Que é aquela da pré-Copa do Nordeste. Que o jogo foi na arena. O primeiro jogo do Santo voltando a ter público depois da pandemia. 2022, ano passado, o Náutico. Também nas semifinais. Em 2023, o Petrolina. Uma característica aí é que... Por exemplo, nesse recorte agora são 12 séries em 4 anos. Vamos ver se a galera tem o que eu tô querendo dizer. Se pegasse em algum momento do esporte. Isso era magrão sendo goleiro em tudo. Então você conseguiria analisar. Nessa aqui ele pegou um. Nessa aqui pegou duas. Mas nessa do Santa são muitos times diferentes aí. Tipo, não tem uma espinha dorsal que passou por todo esse processo. Embora seja um período relativamente curto. Quatro anos. Mas são várias versões do Santa Cruz. E isso na verdade é ruim. Porque são várias versões. e a maioria dessas versões não tendo todas elas o mesmo resultado. Goleiros diferentes, né? 2019 foi Anderson. 2020, Michael Clayton. 2021, Jordan. 2022, Jefferson. E agora, Michael. Cinco goleiros diferentes no meio dessas disputas. Pronto. É isso que eu tava querendo. É exatamente o meu ponto. Pronto. Você falou... É o que eu tava falando em relação ao magrão. Passou, sei lá, 10 anos defendendo para o esporte. Em quatro anos, com 12 séries, o Santa teve cinco goleiros. Essa eliminação que ela... Nem lembrava dessa do Afogado. Realmente, é a segunda vez que o Santa perde nos pênaltis para um time do Sertão. Essa do Afogado foi uma bem 8x7. Foi uma bem extensa. Aí a minha memória não lembra. Eu sei que o goleiro era o Alves. A contra o CRB foi uma série extensa também. A contra o CRB. A contra o Nauta foi extensa também, né? Que passou na... A recente que teve em 2020. Acho que seis a cinco. Ela foi na segunda alternada, eu acho. Foi. Isso, isso. Se não me engano, foi isso. Isso. E acho que o CRB eu posso estar falando que foi 8x7 um negócio desse. Essa queda do Santa, Celso, na hora que a gente está falando aqui, esse jogo... Pô, todo mundo assistiu. Esse horário, detalhe, é ruim, assim, é ruim, mas é bom esse horário, tá? Veja só. É que ela está trabalhando, tal, mas eu não achei o pior horário do mundo nesse quatro, meia da tarde, meia de semana, não, tá? Assim, muita gente para dar uma filada ali no trabalho, parando dentro de casa, assistindo. Acho que a Globo vai usar mais vezes. Inclusive, sexta-feira já está confirmado, vai ser do mesmo horário durante a semana, embora seja um feriado, hoje era o dia útil. Essa queda do Santa, a gente falou assim que, pelo que foi o jogo, ela não deixou uma sensação que, pô, poderia ter sido diferente. E é foda porque isso é... Você tem a mesma sensação em relação ao que foi o Santa no campeonato. Tipo, hoje não foi um dia ruim do Santa no Campeonato Pernambucano. O Santa será no Campeonato Pernambucano com... 4-7-2. 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Será que é isso? Será que eu falei? Ou não? Acho que foram... Só no Pernambucano, né? Deixa eu ver aqui. E só no Pernambucano. 4-7-2. Porque eram 12 jogos da primeira fase, mas esse agora, né? 13. Pô, 4 em 13 com apenas 2 clássicos. Porque se você voltasse para aquela época do hexagonal, eram 10 jogos, mas eram 4 clássicos porque o hexagonal era ir de volta, ou seja, o Santa pegava o Náutico duas vezes, o Sport duas vezes. Ou seja, eram 4 clássicos em 10 jogos. Nesse cenário agora, são 2 clássicos juntando 2 vezes o Petróleo, ou seja, 2 em 13. Não tem a lamentação e existe pela consequência que a gente vai falar daqui a pouco. Mas em relação ao que foi a campanha, o Santa parou onde a campanha dele disse que ele pararia. Inclusive, Maestro, sobre isso da campanha, eu fiz um levantamento rapidinho aqui que mostra... Eu acho esse levantamento interessante porque ele mostra como o Santa Cruz... E assim, eu vou tocar na ferida mesmo, vou falar. O Santa Cruz vem se apequenando com os anos. Se a gente pega o campeonato pernambucano desse ano, o Santa Cruz vai encerrar com um aproveitamento de 48,72%. Um aproveitamento de menos de 50%. E eu gosto desse limiar dos 50% porque se o futebol fosse um esporte que não tivesse empate, significa que você perdeu mais do que ganhou. Você fez menos do que a metade dos pontos. E o Santa Cruz jogando o campeonato pernambucano, que é um campeonato que o Santa Cruz, querendo ou não, ele é protagonista do campeonato ou deveria ser. É ridículo você terminar o campeonato com menos de 50% de aproveitamento. E aí, pegando um levantamento de 66 a 2006, são 41 campeonatos. O Santa Cruz jogou 41 vezes o campeonato pernambucano e só uma vez tinha ficado abaixo de 50% de aproveitamento, que foi em 1998, em 41 edições. Quando a gente pega o recorte mais recente, de 2007 a 2023, são 17 campeonatos. Isso já aconteceu cinco vezes. em 41 anos tinha acontecido uma vez e agora em 17 anos já aconteceu cinco vezes. Em 2007, 2014, 2018, 2021 e 2023. E se a gente pega o recorte ainda mais recente, 2014 a 2023, que são dez campeonatos, em quatro vezes o Santa ficou abaixo de 50% de aproveitamento. Então, assim, é isso que Cassio falou. O campeonato do Santa Cruz, infelizmente, foi um campeonato para isso, sabe? E, sinceramente, eu até, o roteiro da forma que foi, o Santa Cruz ter perdido com um jogador a menos, ter empatado, mas ter sido eliminado com um jogador a mais, perdão, o Petrolina com um jogador a menos. Eu acho até importante para não dar espaços para querer naturalizar isso, sabe? Porque a gente já viu, por exemplo, o Felipe Conceição antes do jogo dizendo que o Petrolina que era favorito, que o Petrolina que tinha, vamos dizer assim, a obrigação. E por mais que analisando tecnicamente, friamente, o campeonato que o Santa Cruz vem fazendo versus o campeonato que o Petrolina vem fazendo, faça sentido o que ele falou, mas não dá para a gente aceitar que o Santa Cruz vai jogar um mata-mata de campeonato pernambucano contra o Petrolina e o Petrolina seja considerado o favorito, sabe? Não dá para a gente aceitar um cenário como esse. Um cenário desse, ele tem que gerar revolta. Ele tem que você olhar e dizer, não pode ficar assim. Pode funcionar dessa forma. Com certeza. Então, até a forma que a eliminação acontece, eu acho que é importante para deixar realmente essa marca. Você vê a possibilidade de isso acontecer. Porque é isso que eu estou dizendo. Eu acho que... Eu sempre admirei um aspecto da torcida do Santa. Acho que o clube que eu mais cobri na minha carreira como repórter foi o Santa, depois foi o Náutico. Então, eu conheço o Santa como ele funciona por dentro ou pelo menos como funcionou naquele recorte que eu cobri o Santa por dentro. Mas a gente sabe que são características que muitas vezes elas atravessam algumas gerações e algumas gestões. E uma coisa que sempre me admirou no Santa foi a resiliência e a fidelidade da torcida. eu sempre achei isso admirável de fato. Era tanto folclórico quanto admirável. O que eu quero dizer é que por trás do folclore tinha uma essência que é essa essência que eu falei da resiliência e da paixão. Eu lembro daquele período de Fernando Bezerra Coelho quando tinha um hiato enorme entre o fim do estadual e o início do Campeonato Brasileiro e suas divisões mais inferiores e que pouco depois ali de Fernando Bezerra Coelho assumir com uma articulação política ali conseguiu-se uma reforma no Arruda inclusive com a troca de gramado. E porra, velho o folclore que eu falei era a torcida do Santa torcendo entre aspas ou vibrando com a disposição dos tapetes de grama ali no estado do Arruda refletindo também a relação do Arruda com a torcida do Santa Cruz e tal e é isso que eu estou dizendo é folclórico mas para além do folclore tinha algo muito relevante ali de você perceber que a torcida velho foda-se não importa onde o Santa está a torcida vai estar com ele e a minha pergunta para você agora é justamente essa porque eu estou sentindo que até isso vai se desgastando também sabe até isso vai causando um desgaste profundo nessa resiliência nessas características da torcida porque porra eu acho que tudo tem um limite sabe você se frustrar tem limite você se desesperar tem limite eu acho que tudo isso você tem uma hora que porra você larga aí essa é a minha pergunta para você você vê a proximidade desse cenário virar algo perigoso por exemplo para o Santa Cruz sim inclusive quando o Santa foi rebaixado eu acho que eu comentei sobre isso eu vi muitos tricolores comentarem como o cenário dessa vez para o Santa Cruz ele era muito pior do que o cenário da última vez que o Santa Cruz caiu porque o abraço de toda forma ele não seria igual a primeira vez porque assim se acontece uma vez o Santa Cruz cai você abraça você diz pô foi um acidente aconteceu aqui vamos levantar vamos ressurgir não vai acontecer mais mas quando acontece de novo sabe para todo torcedor fica aquilo de novo velho assim realmente virou isso vai virar natural isso acontecer então eu conheço muitos torcedores que largaram assim que simplesmente não tem mais é exatamente não tem mais essa força assim sabe eu acho que o Santa Cruz ele teve recentemente ali em 2021 um movimento que chamou muito a torcida que foi com a eleição do Pro Santa a gente viu principalmente ali no início da gestão um abraço da torcida assim como fazia tempo que a gente não via realmente a galera se encheu de esperança e aí foi mais uma algo que contribui ainda mais para isso porque você se enche de esperanças agora vai mudar e vem de novo uma quebra de confiança enorme você vê que na verdade foi pior do que o que vinha sendo antes você diz putz realmente não tem não tem como a gente acreditar aqui que algo vai resolver que é algo que a gente vai ver melhora que a gente vai ver uma evolução então é realmente um cenário muito complicado e até porque verdade seja dito o trabalho que vem sendo feito é pior do que o que vem sendo feito mesmo comparando com 2009 2010 porque se eu comparo com 2011 aí é que não tem como comparar mesmo que o time foi campeão depois conseguiu acesso mas mesmo com 2009 2010 o Santa mesmo com aquela dificuldade ele se classificou por exemplo para a série D em 2010 2009 ele já tinha porque foi quando foi criada a divisão mas mesmo se precisasse o Santa Cruz em 2009 foi terceiro colocado no pernambucano sem muito sem muita dor de cabeça assim não teve uma disputa como a gente está vendo agora a dificuldade que foi para o Santa Cruz chegar na segunda fase que classificam seis em 2010 que o Santa Cruz precisava jogar o estadual para garantir a série D também garantiu a série D sem muitos percalços a gente até não lembra de ter sido notícia sabe cálculos para o Santa Cruz garantir a vaga na D foi algo meio que natural o Santa Cruz jogou o campeonato estava abaixo ali do esporte náutico até por uma situação financeira o status que as equipes tinham a divisão que jogava mas estava acima das outras equipes do campeonato e conseguiu naturalmente essas vagas e não só porque Pernambuco tinha três vagas porque o Santa Cruz ficou com a primeira das vagas então mesmo se Pernambuco por aventura tivesse apenas duas vagas como é hoje teria ido então eu acho que tem toda essa questão do sentimento de ser repetido de ver o filme novamente e aquela história você vê o filme de novo a bilheteria ela não vai ser igual você não vai com aquele mesmo ânimo mas também tem a questão de que você olha para o campo você olha para a gestão e não vê esperança sabe já entrando aqui falando um pouco assim de próximos passos para o Santa Cruz muito se fala muito se fala sobre reformulação de elenco contratar jogadores novos o técnico sair só que ao meu ver de nada adianta fazer isso se o comando do futebol ele continuar sendo o mesmo porque se as pessoas que tomam as decisões e que montaram esse elenco aí que é um elenco fraco o técnico para mim também falhou hoje Anderson Paulista por exemplo que fez o gol para mim é inexplicável ele ter sido reserva desse time ele vinha sendo um dos principais jogadores do Santa Cruz se não o principal nas últimas partidas e inexplicávelmente quando ele vivia o seu melhor momento no Santa virou banco mas assim esses caras eles não vieram para o Santa Cruz obrigados eles entraram lá no Santa Cruz e disseram eu vou comandar o clube aqui eu vou jogar no Santa Cruz me aceitem e acabou eles estavam aí no mercado e foram procurar eles e como é que eu vou acreditar que uma reformulação agora vai dar resultado diferente se as pessoas que vão tomar as decisões que vão contratar são as mesmas e eu acho que esse sentimento é o sentimento que grande parte da torcida tem o pior de tudo e aí casa muito com o que você falou Celso não é só os vexames as vergonhas como ter perdido para o Ibis ou ter sido eliminado pelo Petrolina é realmente essa sensação que vem tomando conta da torcida de falta de esperança mesmo de você eu estava brincando com os amigos tricolores parece que o torcedor de Santa Cruz hoje em dia parece que ele não tem mais o direito de se iludir porque ele não vê nada para se agarrar assim e dizer rapaz vai dar certo sabe e é um cenário muito ruim isso e muito preocupante e perigoso de acabar normalizando uma coisa que não deve ser normalizada por mais que a gente acabe com o sentimento aqui de não ter esperança de não acreditar eu acho que tem que vir junto esse sentimento ele pode até existir ele é legítimo e faz parte mas junto tem que vir um sentimento de revolta de cobrança de mudança não pode continuar do jeito que está o que a gente está falando e a gente vai debater aqui no 2024 e assim vai se desenhando um cenário surreal assim para o Santa Cruz de realmente jogar talvez apenas o campeonato pernambucano e apenas literalmente o Santa tem chance de por exemplo não jogar nem a pré eliminatória do Nordestão o Santa tem chance disso acontecer não estou nem falando de Copa do Brasil de Série D estou falando de pré-Nordestão um campeonato onde Pernambuco tem quatro vagas e o Santa Cruz pode acabar ficando de fora dessas quatro vagas sendo duas por ranking e mesmo assim o Santa Cruz tem chance de acabar ficando fora não é uma chance muito grande porque teria que o time do interior vencer mas assim exige essa chance então é um cenário muito difícil você já adentrou no caso ou seja se for na Autocosport que ficarem com o título o Santa está na Copa do Nordeste na fase pré isso exatamente se for um time do interior que for campeão aí o Santa fica de fora isso inclui o Retro região metropolitana mas inclui o interior e até porque nos campeonatos estaduais a região metropolitana geralmente é tratada nos estaduais dessa forma perfeito mestre daqui a pouco eu quero ouvir também a sua opinião sobre esse aspecto que eu trouxe do risco que o Santa Cruz corre de desengajamento se é que essa palavra existe aí mas antes eu queria trazer alguns super chats que a gente recebeu como por exemplo André Luiz Araújo trazendo aqui em plena semana santa André Luiz um cheiro pra você você é um querido muito obrigado por sempre contribuir com o nosso trabalho de coração obrigado mesmo ele mandou ainda outra mensagem dizendo ele é médico em Petrolina ele está dizendo aqui em Petrolina está uma festa é buzino o tempo todo não tem como ser diferente durante a transmissão na torcida do Petrolina tinha gente com a camisa do Petrolina que eu vi durante a transmissão com a camisa do esporte com a camisa do Flamengo e com a camisa do Bahia porque a Bahia é do outro lado da ponte e eu achei muito curioso deve ter outras camisas estou falando das que eu consegui visualizar durante a transmissão e um comentário rápido sobre o Petrolina sobre a campanha o Petrolina é aquele time que teve no imbróglio que resultou no Pernambucano ter 13 times o Petrolina foi a última equipe vamos dizer assim a saber que ia jogar 28 de dezembro 28 de dezembro a estreia do Petrolina foi no dia desculpa no dia 11 de janeiro como vai até o dia 30 foram 14 dias da decisão da STJD decisão definitiva até nem decisão da STJD a decisão da STJD já tinha saído dia 28 de dezembro foi o acordo costurado na Federação Pernambucana onde os dois times entraram Belo Jardim e o Petrolina por isso que o número foi ímpar foram 13 times nesse campeonato porque os dois que estavam na briga na justiça para não se arrastar o campeonato fez um acordo e os dois permaneceram e o Petrolina estava muito confiante ele estava contratando alguns jogadores mesmo sem a vaga na primeira divisão mas aí no final das contas ele estava certo não começou bem o Pernambucano mas aí ele engata uma sequência de 5 jogos desculpa 7 jogos sem derrota foram 5 vitórias e 2 empates só foi quebrar contra o final vinha de 3 vitórias seguidas em casa e o curioso é que o Raika que fez o gol de pênalti que classificou foi justamente o jogador que gerou toda essa confusão era ele o zagueiro que tinha a denúncia dele estar irregular e foi o cara que definiu a classificação do Petrolina para a semifinal meu velho você agora talvez isso aí todo mundo fez o texto talvez tenha passado batido por todo mundo isso era o líder de toda matéria mestre seria no mínimo seria uma ótima matéria vinculada acho que o Leite continuou sendo o Petrolina chegar pela primeira vez na semifinal porque e com isso pode até chamar depois do imbróio e tal porque tem o ineditismo mas a força dessa história ela é muito boa porque realmente foi Raika era alguma coisa de não sei se foi cartão acho que foi inscrição mesmo a Série A2 é uma visculembação sei que algum jogo ele não podia jogar e no fim das contas é o cara que marcou sendo o sétimo cobrador porque ele não estava ele não estava ele não é um dos 5H2 não mas a história realmente chegou até ele pra ele ótima lembrança meu velho e aí por fim queria ler também a mensagem aqui de Isaac Silva tá Isaac que fala o seguinte boa noite pessoal aqui boa noite pessoal grande live Arthur a cabeçada de Chiquinho ainda no primeiro tempo e o placar ainda no 0x0 é reflexo de um bastidor conturbado no Santa abraço você é fera Arthur e com essa de Isaac Arthur antes de você responder deixa só eu leio outras mensagens aqui que a gente recebeu tá Zé Roberto pronto perfeito Rodrigão tu é fera criando memórias esse rapaz novo comenta muito bem você ainda não tem nome mas considere-se o rapaz novo porque nem eu nem o mais somos Lucas Furtado parabéns Arthur ótimas falas outra mensagem esporte arretado esporte arretado muito bom Arthur e por aí vai Zé Roberto gostando muito do Arthur então assim Ricardo Costa finalmente um cara que entende futebol e sabe do Santa Cruz tá vendo aí mas toma aí tem uma panela de graça aí todo mundo mas é isso mesmo mas assim o que é importante deixa eu ficar calado né porque assim mas é o seguinte dizer que que realmente Arthur pô muito bacana tá seus comentários até aqui e vamos seguir prevejo muitos telecasts juntos aí vamos seguindo aqui Arthur é e agora eu vou falar com Davidson também tá perguntando aqui cadê Felipe pô pra quem chegou agora não tava no começo do programa quando eu expliquei Felipe não conseguiu se liberar do do trabalho diurno dele tá preso ainda no palácio reza a lenda que é isso aí mas daqui a pouco se ele conseguir chegar ele chega por aqui mas foi só por isso que o Fran já não veio tá mas aí maestro depois de fazer essas observações né esses elogios só responder rapidinho Celso a pergunta do superchat é bem verdade pô desculpa trazer de volta aqui a de Ítalo né Isaac aliás de Isaac Silva primeiro eu vou agradecer os elogios aí de todo mundo e eu acho que sim é um reflexo de um Santa Cruz que não é o primeiro primeira vez que a gente vence dentro de campo né a gente teve inclusive jogador sendo desligado o Cabral no começo da temporada por causa de um de uma revolta que ele teve com o Ranieri Ribeiro na época quando foi ser chamado para ser substituído e não quis sair né então é uma demonstração mais uma né de como o Santa Cruz vem tendo ao que parece um vestiário complicado né eu acho que pesa muito também a questão da pressão eu percebi que o Santa Cruz vem sentindo muito psicológico querendo ou não você jogar por mais que os adversários eram frágeis mas você jogar três finais sem o direito de errar e aí você perde para o Ibs daquela forma a pressão ela acaba acentuando qualquer deficiência técnica que a equipe possa ter eu acho que esse esse episódio que a gente viu hoje dentro de campo é mais uma representação disso né de bastidor complicado e assim se a gente fosse fazer um pódio aqui dos piores eu colocaria Chiquinho por isso tá nem acho que ele fez um bom partido mas assim ali o justo seria ele ser expulso como a gente já falou e colocaria totalmente em risco uma classificação do Santa Cruz por uma besteira assim porque você ser expulso por uma jogada que acaba tendo que fazer uma falta acontece a gente ainda pode criticar porque o cara faltou talvez inteligência e tal mas você ser expulso por uma briga com seu companheiro de clube que Lucas Silva também tá incluído obviamente nessa culpa mas Chiquinho que acabou sendo mais ríspido ali que partiu mais pra agressão então por isso que personificaria isso mas com certeza assim é um é um reflexo vou botar mais uma mensagem aqui que legal esporte arretado mais uma vez aqui fazendo entrega do iFood enquanto entre uma entrega e outra tô ouvindo esses caras fodas que são vocês do pod porra meu irmão obrigado obrigado bom trabalho pra você tá boas entregas que você encontre pessoas decentes aí no seu caminho na sua noite pessoas gentis e pessoas generosas tá vamos tratar bem aí a galera das entregas que vem desempenhando um papel essencial aí nessa nossa nova configuração né então valeu meu irmão bom trabalho aí pra você meu velho então vamos seguir maestro vamos seguir aqui e eu queria também que você me falasse um pouco sobre o que você espera tá qual a sua perspectiva pro futuro breve e o futuro a médio e longo prazo do santa cruz a partir deste novo evento né que a gente testemunhou pronto antes de entrar na live eu já tava falando pra arthur que a gente já tava debatendo antes eu tava dizendo pra ele isso aqui é o que acontece em todos os programas a gente fala a pauta antes de começar o programa então replicando um pouco daquela conversa que a gente tava tendo que já era tratando das consequências do santa eu tinha dito o seguinte da forma como o santa cruz está e eu já tinha achado eu já tinha dito algumas vezes que eu achava esse santa cruz um time fraco mas você fica naquela é fraco mas de repente ganha aqui ganha ali pô beleza pode acontecer um bocado de coisa mas assim pelo que o time mostrava era fraco vinha sendo fraco a impressão que dava e agora e agora mais ainda é que pensando já em 24 a melhor chance que o santa cruz tem de jogar de ter um calendário minimamente aceitável em 24 é realmente se o retro subir porque o santa cruz nesse momento ele jogará a quarta divisão são 14 rodadas na fase de grupo são oito grupos de oito times cada grupo passam quatro e aí formam um mata-mata de 32 times e depois fica 32, 16, 8, 4 aí esses semifinalistas sobem há anos que eu digo aqui há muito tempo que eu digo ó meu irmão difícil é sair da terceira desculpa sair da quarta é mais fácil sair da terceira do que sair da quarta ser um turno completo é muito mata-mata para você conquistar seu objetivo você pode fazer uma grande campanha como foi o retro no passado foi a melhor campanha geral foi o mata-mata e caiu para o próprio santa que tinha feito a pior campanha que o santa cruz isso não é coincidência o chaveamento não era primeiro contra 32 não era pré-definido pelo grupo mas numa coincidência o retro teve a melhor campanha o santa cruz teve a 32ª campanha e o santa cruz tirou o retro para depois cair para o Tocantinópolis então eu considero uma fórmula difícil o santa nesse momento ele tem algumas peças que poderão ajudá-lo na quarta divisão até porque o nível técnico da quarta divisão vão ter adversários vão ter adversários nesse nível do santa porém em fases mais avançadas talvez isso não aconteça em fases ou seja eu não estou dizendo que esse time do santa cruz não passa a primeira fase que ele não passa do primeiro mata-mata mas a série D é muito longa não basta só isso 16 avos 8 avas 4 avas você tem que passar 3 mata-matas você passa da primeira fase 3 mata-matas eu não sei se esse time chega a isso tudo ele pode chegar no primeiro mata-mata mas não vai adiantar nada como não adiantou no passado caiu no segundo mata-mata e esse time não parece ter estar preparado para fazer isso embora tenha algumas peças embora tenha algumas peças gosto do Lucas Silva gosto gosto de Michael o santa tem algumas peças que poderiam ajudá-lo bastante na campanha mas assim a quarta divisão começa daqui a pouco e a impressão que dá é que precisa de bastante coisa ainda para se tornar competitivo e se tornar dentre 64 clubes um dos 4 melhores ou um dos 4 mais competitivos isso é o cenário do presente Mestre, o Filipe Conceição chegou contestado e já está balançando para a gente ter ideia do tamanho do desafio que é tendo em vista que a largada da Série D já está à vista já está no deslouro mas aí um outro treinador com um pouco mais de respaldo da própria carreira poderia ter tido os mesmos resultados e poderia não estar como ele a questão é que ele está há alguns anos fazendo um trabalho ruim atrás do outro então a paciência é muito menor um exemplo bem esdrúxulo aqui para dizer se fosse Guardiola que tivesse chegado Guardiola mesmo é Guardiola tivesse perdido o Ives se eu estivesse ele na pele do Petrolinho não estaria ninguém de Santa Cruz dizendo está na hora de tirar esse cara fez aquela graça lá com o Cic mas aqui não serve não é pobre o cara tem todo as costas largas para disputar isso aí no caso o Filipe Conceição não chegou não chegou com nada disso então o questionamento dele seria muito mais rápido aconteceria muito mais rápido como está acontecendo e já a derrota para o Ives que já complicou o próximo ano e agora a eliminação dele do Petrolinho enfim tomando cuidado em relação à montagem o Santa Cruz vai ter que correr muito para ter uma montagem de ser competitivo e repito para ser um dos 4 entre 64 série C é 4 entre 20 série B é 4 entre 20 série D é 4 entre 64 se não der certo eu acho que se não der certo aí eu já tenho dito isso antes também é que vai se dimensionar o tamanho daquela derrota para o Ives aquela derrota foi a derrota da folclora que é o Ives que é o time do mundo você ainda não perder 58 anos é muito raro o Ives ganhar de uns 3 da capital uns 3 grandes beleza mas a dimensão daquele resultado ele vai ser construído ele pode virar algo folclórico como aquela derrota do Náutico para o próprio Ives que passou ao vivo no ano 2000 até as pessoas lembram assim mas não mudou a vida do Náutico não o Náutico virou mas a do Santa aquela derrota pode ter sido o jogo que tirou o Santa da 4ª divisão do ano que vem e não jogar a 4ª divisão o ano que vem um ano onde não terá a Copa do Brasil e que tem uma possibilidade de não ter a Copa do Nordeste assim como é que eu acho que volto até para o debate de uns 10 minutos atrás sobre largar eu acho que o cara ninguém larga nunca você pode até se afastar até para a sua sanidade para melhorar a sua sanidade sua saúde um pouco mas você ama o clube meu irmão você pode até se desapegar um pouco mas eu não consigo eu não consigo ver uma pessoa que falou disso eu abstraí uma vez mesmo há uns 10 anos eu gostava hoje eu devo hoje eu tenho alergia talvez exista essa pessoa eu estou dizendo que eu não conheço a pessoa pode até dizer que é assim mas eu não acredito também então acho que o cara desapegar é complicado e como é que vai se abraçar um time nessa condição se chegar nessa condição em 2024 porque a gente está falando que o Santa Cruz em 23 tem toda essa crise esse cenário de 24 como é que ele pode ser minimamente melhor ao atual eu estou falando agora financeiramente porra só se aparecesse uma proposta de SAF que ninguém sabe de onde viria e o progresso beleza vai ter o calendário mínimo 24 vai ser uma merda mas tem dinheiro mas fique tranquilo que a partir de 25 a prova já está falando do prazo tipo do Bahia vendeu por 70 anos 90 anos sei lá quanto é que vendeu para o Grupo City você vendeu para o resto da vida salvo a exceção a regra e a exceção é a exceção se a vida continuar como vem sendo nos últimos anos não tem muita solução não e quem encontrar essa solução vai marcar o seu nome no Santa Cruz porque se aparecer um cara que dentro desse cenário consiga extrair resultados consiga tirar o Santa desse cenário ele já ele já ele começa ele começa a ser um nome dentro do Santa que o Santa tem uma renovação muito baixa em Constantino Júnior talvez não foi o nome dos mais jovens que mais conseguiu se projetar dentro do Santa e conseguir até resultados no final das contas saiu o seu campeonato pernambucano pô saiu mas se for comparar o antes dele e o depois dele no final das contas a melhor gestão foi a dele se você for desses últimos anos assim você colocou o antes e o depois e ele está ali os melhores resultados acabam sendo ali e talvez passe por algum outro nome não sei qual mas algum outro nome que tem um perfil parecido com esse porque o que o Santa Cruz vem fazendo há muito tempo é tentando obter resultados diferentes sempre fazendo a mesma coisa tipo assim não muda nada a gente faz as mesmas e quando é fazer a mesma coisa basicamente faz daqui a pouco chega a martelota a minha irmã a Fred até disse lá para a quarta rodada chega a martelota aí daqui a pouco o Zé Teodoro assume esse martelota volta no ano que vem nada contra inclusive já ajudou muito o Santa mas é porque o Santa não muda o disco Chiquil está na terceira passagem sei que as outras passagens acho um reforço útil mas as outras passagens não foram passagens que referendassem para o cara voltar Pipico Pipico já está na terceira também ou é a segunda é a segunda porque Pipico ficou direto a primeira isso aí volta Pipico volta Chiquil ou seja é uma visão do mercado que aparece acaba sendo muito curta a sensação de Pipico ter saído é porque demorava às vezes para renovar ficar com aquela lenda e tal e aí finalmente ia aí nesse caso só finalizando o Santa pega brilhos fugazes de alguns jogadores do próprio Santa e alguns anos depois esses caras são recontratados e o raro é acontecer como está sendo com o Michael é você trazer realmente um jogador que estava completamente fora do radar do histórico do clube e o cara rende sempre assim são jogadores atletas que estavam por ali que tinham e assim são alguns anos fazendo isso são alguns anos fazendo isso uma parte não vou mensurar qual o tamanho da torcida mas uma parte da torcida inclusive concorda porque voltou Chiqui agora vai Chiqui como assim agora vai nunca foi agora vai mas nunca foi é um cara que pode ajudar é um jogador técnico mas assim é um jogador que não decidiu na história do Santa Cruz recentemente e essas voltas são sempre tratadas como se você nunca tivesse visto aquilo não entendo muito não e até um comentário ao que a gente estava comentando também antes da live né Cássio que assim a derrota de hoje ela até diminui bastante a chance de já não não que eu considerasse provável mas se existia alguma chance do Petrolina desistir de jogar a Série D do ano que vem hoje essa chance diminuiu porque o Petrolina com essa vitória ficou bem próximo de garantir vaga na Copa do Brasil então o Petrolina se ele conseguir garantir essa vaga na Copa do Brasil que é basicamente aquela mesma aquele mesmo quadro que a gente fez para o Santa Cruz com as chances que o Santa Cruz tinha que aí foi tema até na live do sábado basicamente aquele quadro agora se tornou o quadro do Petrolina se o esporte por exemplo for campeão da Copa do Nordeste o Petrolina já está na Copa do Brasil diretamente não precisa fazer mais nada então o Petrolina garantindo vaga na Copa do Brasil é mais uma cota para o Petrolina ter no ano que vem que é mais uma injeção financeira que diminui ainda mais a chance do Petrolina abrir mão de uma vaga que ele conquistou dentro de campo e tendo recursos financeiros para jogar então o cenário exatamente o cenário está ficando cada vez cada vez pior é só subir né é exatamente e eu concordo e eu concordo com o maestro que hoje o cenário mais provável do Santa Cruz ter calendário no ano que vem é o retro subir porque é difícil a gente ter esperança de que esse Santa Cruz vai conseguir subir aquela história que o maestro até comentou de fazer sempre a mesma coisa e esperar o resultado diferente o pessoal que está aí comandando o futebol falando um pouco aí de bastidores se o resultado fosse bom não teria problema na verdade veja só só dizer que se o resultado fosse bom você poderia fazer sempre a mesma coisa deveria mas assim deveria até mas o resultado sendo ruim e você sempre fazer a mesma coisa exatamente o pessoal que está aí eles entraram no final de 2021 quando teve aquela questão lá do ProSanta fez uma cogestão chamou Antônio Luiz Neto para entrar então eles já entraram ali ajudando então estão desde o ano passado vale lembrar que no ano passado o Santa Cruz escapou por um triz de ficar sem a série D desse ano ele só garantiu a vaga por causa de um gol do Salgueiro faltando aos 35 do segundo tempo gol do Retro perdão em cima do Salgueiro aos 35 do segundo tempo porque o Santa Cruz dentro de casa ele não fez o papel dele enfrentando o Náutico então o Santa Cruz hoje jogar a série D já foi por um triz que ele não ficou sem o próprio calendário da série D desse ano e o pessoal continua aí então volta até aquilo que eu falei antes acabo sendo até um pouco repetitivo de que como é que eu vou acreditar que o resultado vai ser diferente se o processo ele agora vai ser o mesmo por mais que se mande embora todo mundo e eu nem estou defendendo que se faça isso porque eu concordo com o caso que existem peças que podem ser aproveitadas e devem ser aproveitadas eu acho que é sempre melhor você manter uma espinha do Sal e começar dali do que querer montar tudo do zero mas mesmo que isso acontecesse como é que eu ia acreditar aqui que o resultado ia ser diferente se o processo se o procedimento se as pessoas que tomam as decisões são as mesmas sabe é difícil você simplesmente acreditar como um passo é uma das definições de loucura isso tá isso você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente é uma das definições de insanidade né então é algo preocupante se você analisar num espectro mais amplo aí tem outro superchat que a gente recebeu aqui de Felipe Franklin olha aí o Santa Cruz vai jogar a série bem um mês gastou a bala errada no camisa 9 e pico no 10 G2 e no treinador a turma brinca de fazer futebol eu concordo com tudo que o Felipe falou tá abraço Arthur és um gigante e eu concordo aqui reitero com tudo que o Felipe falou realmente assim errou os três tiros que não podia errar é um negócio louco é um negócio louco eu considero o pior o errado do treinador só pra não ficar em cima do muro assim porque Pipico querendo ter uns gols uns gols no Santa e G2 é aquela visão que o Santa tem diz ó esse cara tem uma qualidade técnica que talvez na quarta divisão porque ele foi G2 foi caindo né G2 foi sendo rebaixado na carreira assim no sentido de os clubes cara pô tava no Uruguai liberta daqui a pouco no Atlético Paranaense daqui a pouco no Reino de repente talvez aqui no que a gente vai jogar o cara nos ajude então eu consigo enxergar mesmo com as críticas que eu fiz você pô Pipico pode nos ajudar G2 talvez nos ajude de forma brutal agora a do treinador eu acho que realmente foi me pareceu escolher muito errado e por mais que pareça surreal porque o cara só tem quatro partidas mas eu sinceramente se Felipe Conceição sai hoje zero lamentação viu zero lamentação porque não era nem pra ter vindo na verdade né e cai muito naquilo que a gente comentou que foi comentado né do timing né que foi feita a mudança porque alguém acha que o Santa Cruz melhorou alguma coisa com Felipe Conceição nesses quatro partidas decisivas do que era com o Ranieri não é garantido também que com o Ranieri ia conseguir ninguém aqui tá dizendo que o trabalho de Ranieri era bom e que com o Ranieri o Santa Cruz teria vencido as quatro e tal mas o que o Santa Cruz ganhou mandando embora Ranieri naquela época pra trazer Felipe Conceição sabe então é mais uma prova que eu até brinquei com os amigos tricolores a diretoria do Santa Cruz ela errou até na hora de demitir um técnico que merecia ser demitido e os caras conseguiram errar até nisso porque demitiram num momento errado e trouxeram um cara que sinceramente a opinião geral é de que ele tá conseguindo ser pior do que o Ranieri por isso que eu digo que hoje se ele sai zero lamentações e eu acho inclusive que é o que deve ser feito porque é o momento vai ter um mês aí é o momento pro Santa realmente dar um reset não do zero porque eu concordo que tem caras pra se aproveitar do que Felipe Frantin falou por exemplo eu acho que Pipica é um cara que pode ser útil eu não levaria ele pra Série D como centroavante titular mas eu acho que ele pode ser um reserva útil sim a gente tem outros jogadores o Maestro bem falou aí Michael Lucas Silva enfim é um Anderson Paulista que são caras que podem ser úteis Arthur e caiu bastante de rendimento mas às vezes até que se você traz um técnico novo que funciona melhor você pode resgatar o futebol porque Arthur é um cara que pra mim caiu muito de rendimento e isso é mesmo que é o time também que derrubou o cara exatamente exatamente então eu acho que é momento sabe eu acho que é momento agora pro Santa Cruz rever e refazer tudo porém pra mim eu só acredito em real mudança se o refazer também se incluir quem tá comandando o futebol porque aí realmente você entende que não tá funcionando dessa forma eu vou fazer diferente e não apenas vou mudar nomes porque quantos técnicos a gente viu passar pelo Santa Cruz que a avaliação nossa foi a mesma coisa aqui sabe de que o trabalho não foi ruim a gente viu vários o que parece o Santa Cruz atualmente é que só muda o nome mas o problema é o mesmo muda o nome do técnico de Ranieri pra Filipe Conceição muda de Bolívia pra Roberto Fernandes muda de Brigatti pra pra Alexandre Galo aí muda o centroavante de Daxon pra Pipico muda o zagueiro de Alemão pra sei lá era antes Breno Calisto mas no final das contas o problema ele continua sabe então tá dando pra ver que não tá dando resultado né então tá na hora de realmente tentar algo diferente de verdade é isso vamos ler aqui mais alguns superchat a gente tava falando 2024 caótico mas a questão não sei se tava oi mais eu parei porque você começou a falar aí eu eu esperei depois eu trago o superchat pode continuar pronto é só uma frase eu quero dizer assim e nesse cenário caótico que se desenha 2024 2024 a gente tá falando quando a gente fala que a maior chance de jogar 2024 talvez seja o acesso do Retro isso é sendo racional e pensando porque tem que pensar no planejamento da próxima temporada mas o Santa precisa pensar em sumir agora em 2023 até porque querendo não já joga agora e quer que ele fale em 2024 ele joga na quarta divisão de novo quando a gente diz isso é só o pensamento pra você ter a garantia e não acontecer algo que nunca teve na vida do Santa Cruz desde que o Santa Cruz foi convidado entrou no torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969 porque aí teve o Robertão o apelido era Robertão no campeonato que foi unificado aí teve o Robertão de 69 o Robertão de 70 e aí começa o Brasileirão com esse nome em 71 ou seja desde 69 até 2000 agora em 23 o Santa Cruz sempre disputou o campeonato brasileiro na primeira na segunda na terceira na quarta mas nunca ficou de fora desde 69 então assim é uma bizarrice ele tem uma chance antes do retrô a chance dele cumprir a sua própria missão que é subir em 2011 quando subiu tinha um time muito mais qualificado tinha feito um pernambucano excelente um pernambucano em formato diferente um campeonato extenso que batendo da adversária que estava em divisões acima na auto que esporte ganhando esporte na final aliás venceu no esporte três vezes naquele campeonato e era um time encaixado e acabou subindo e veja como é difícil ainda subiu no 0x0 nervoso com 13 fácil não vai ser de jeito nenhum mas e tinha um mata-mata menos e é um mata-mata menos isso então o santa não pode nem pode nem vai não estou dizendo que vai não né mas assim o 24 a merda já cobriu todo mundo já sabe todo mundo já sabe que se não subir talvez fique sem calendário não vai ter Copa do Brasil virtualmente não vai ter Copa do Brasil porque não vai acontecer a matemática que coloca o santa o santa está fora da Copa do Brasil para isso não acontecer o Náutico ganha a Copa do Brasil o esporte ganha a Copa do Nordeste ou a Série B porra não vai rolar e se rolar é o ano da porra ficou a perna no campo deu tudo certo porra um ganhou a Copa do Brasil para a Série D faz para a Série D faz e e aí meu irmão eu não sou diretor de futebol a minha parte termina aqui no jornalismo de analisar e tal se eu soubesse a fórmula eu estaria ganhando mais dinheiro inclusive porque quem soubesse a fórmula está no mercado fazendo isso aí porque é uma fórmula difícil ela existe ela existe mas não se fizer isso chega mais uns dois nomes ali e o time encaixa não meu irmão são dois nomes falta bastante coisa falta tempo para maturar esse time e falta até o que o Celso já falou para o Arthur mas isso eu acho que é o de Mendes que eu acho que isso vai na hora não vai acontecer não que é como é que vai ser a torcida na Série D no final ano passado tinha essa mesma dúvida e começou ali 5 mil daqui a pouco estava 10 mil 15 mil estava aquela mesma coisa sempre o cara estava indo então basta umas duas vitórias ali que eu acho que esse abraço mesmo time nessa situação estaria um público que no mínimo transformasse uma atmosfera favorável concordo continuo concordando Ricardo Meira Vasconcelos parabéns meu filho Arthur nesse dia triste que o Santa nos deu você traz felicidade e orgulho para todos nós vem cá teu pai mesmo é aí é uma resposta que eu devia ter lido de outro jeito um abraço que alegria que a gente tem um cara como Ricardo na audiência maestro e assim você sabe que é cheio de surpresa a gente tu acredita que eu fiquei sabendo agora durante a live que esta formação aqui esta contratação tem traços de nepotismo dentro do nosso projeto no Rio não no Rio não é parente de alguém? parente é parente você quer você quer revelar ou quer que eu revele? tu vai no whatsapp vai contar veja só vou falar vou falar no ar não sei se vou ser eu que vou falar ou se vai ser ele mesmo eu sou primo da esposa de Lucas porra é primo de Maria primo de Maria Liozinha é porque o Recife é grande mas não é tanto também né exato então velho mas ninguém em momento algum nunca passou por isso eu fiquei assim eu tomei um susto quando o Lucas veio falar tu tá ligado eu falei meu irmão não não tinha a melhor ideia mas então com essa mensagem de seu Ricardo tá e de essa revelação queria fazer essa homenagem aí ah tu mas porra fala aí com teu pai né velho nem que serve pra pedir a benção é isso é isso obrigado aí não entendi muito essa felicidade não porque porra não é um dia muito pra felicidade não mas o orgulho tá valendo o sentimento é 100% recíproco você não entendeu o seu pai você não entendeu não que vê-lo é o seu pai por ver eu sei eu sei eu tô dizendo que ele tá dando uma exagerada aí exagerada e já soube que a paixão vem do avô né a paixão vem do avô que contaminou seu pai e que passou pra você né exatamente o avô de Mariar inclusive ele é meu tio avô né ah entendi e o pai ele é de Campina Grande foi trabalhar em Recife e aí enquanto ele tava trabalhando em Recife nesse período eu nasci lá mas quem fez meu pai ser Santa Cruz foi o avô de Mariar meu tio avô no caso que eu chamo de avô porque convivi com ele tanto tempo porque pra mim ele é um avô o tio do seu pai que eu tinha e aí no caso ele levou o meu pai disse que o jogo que fez ele ser Santa Cruz foi aquele de Célio em 93 ele foi praquele jogo e ali que se apaixonou virou Santa Cruz e aí quando eu nasci já era todo mundo ou seja a culpa é de Célio exatamente a culpa do seu sofrimento hoje é de Célio exatamente seu Ricardo um cheiro querido obrigado seja bem vindo sempre não apenas quando seu filho estiver por aqui estará em várias outras oportunidades do que depender de mim mas seja bem vindo sempre fala maestro temos outros superchats aqui pra ler na sequência você falou uma coisa que agora me deixou uma dúvida em relação a culpa de Célio qual mas falando dessa tristeza agora a culpa a culpa dessa tristeza agora de Célio bicho esse resultado de hoje já entra naquela fase quando uma fase uma fase duradoura porra todo o clube de massa algum é maior que o outro naturalmente mas assim todo mundo passa esse resultado tu já consegue absorver melhor ou tu coloca esse de hoje um dos piores resultados que tu já viu do Santa ou do Ibs foi pior como é que tu enxerga dentro do recorte dos últimos 10 anos do que o Santa Cruz vem fazendo o tamanho desse resultado do Petrolino pelo que ele está representando não só cai pro Petrolino mas pelas consequências dessa eliminação pra mim a pior derrota do Santa Cruz da história foi aquela derrota do Ibs pra mim ela é a pior derrota do Santa Cruz da história e até com certa vantagem pra segunda porque mesmo se subir mesmo se subir esse ano se subir querendo ou não alivia é um fato alivia mas assim a preço de hoje pra mim ela é disparada a pior derrota é que o potencial o potencial continua ali acumulado né tem essa energia como é não é energia cinética mas enfim tem uma energia de tensão sendo acumulada energia potencial pode ter porra olha aí tá vendo aí o Arthur é foda mesmo viu mestre o Arthur foi foda mesmo tem uma energia potencial aí relacionada a essa derrota pro Ibs eu concordo com ele total e assim e eu acho que essa derrota até ela acaba sendo ofuscada por causa daquela derrota do Ibs por ser uma proximidade tão grande o meu sentimento por exemplo de torcedor eu hoje mesmo não fiquei nem perto daquele sentimento que eu tive naquela partida sabe de ficar puto ou perder a cabeça eu sinceramente fiquei bem sereno eu também já não tinha muitas expectativas eu acho que muito por aquele resultado e assim o Santa Cruz ser eliminado nas quartas de final por uma equipe do interior beleza é algo que deve gerar revolta é algo que você não deve aceitar mas acontece sabe sei lá pode acontecer ano passado o esporte caiu pro Salgueiro por exemplo então é algo que é do futebol agora você fazer um campeonato pernambucano horrível desse você não conseguir se classificar pra série D e o cume disso a partida principal ter sido você perder dentro de casa pro Ibs por 3x1 com o Ibs colocando você na roda segunda vez que você perde pro Ibs jogando no tempo normal são muitos ingredientes sabe talvez e é até o que eu falei antes eu acho até que aquela derrota do Ibs ela faz com que essa seja menos sentida e tão grande que é aquilo lá parece que você já gastou toda a raiva naquele momento sabe mas obviamente isso é um vexame enorme também eu acho que por exemplo aquela derrota é porque ali teve a Copa do Nordeste eu ia falar por exemplo da eliminação do Santa Cruz em 2019 pro Afogados no Pernambucano que o Santa Cruz também cai nos pênaltis jogando dentro de casa mas eu acho que aquela derrota ali ela é menor do que a de hoje porque o Santa Cruz ali ele tinha conseguido passar na Copa do Brasil algumas fases tinha conseguido passar na Copa do Nordeste então não era um ano trágico sabe ali dava até pra você dizer que foi um acidente o de hoje não dá a gente já analisou muito bem mas assim não foi um acidente o que aconteceu lá em Petrolina só é uma continuação do que é o Santa Cruz nessa temporada perfeito vamos seguir lendo aqui alguns superchats que a gente recebeu tá trazer aqui para a tela nosso diretor nosso diretor agora faz a seleção também das mensagens opa tá errado maestro maestro querendo pegar a tua maestro ver não 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 é assim esse aí é do é do Giuseppe Giuseppe não é da turma que trabalha com o turismo Giuseppe esse é um negócio bom é um negócio bom pra você é um azulzinho é um azulzinho aí pra resolver seu problema aí redor economiza esses dois dois e vinte aí e vai se tratar irmão é tem cura tem cura isso aí não é problema pra você levar pro resto da vida não disfunção eréctrica tem cura mas de toda forma Giuseppe que traz aí a resenha tá dizendo devolva o meu santinha já já acho que é que é outra resenha tá falando outra outra coisa aqui tá muito Arthur Tamachule tio Chico seria uma boa de novo muda esse nome aí Giuseppe você não nem consigo chamar teu nome veja eu não sou um grande fã de Itamar não sou um grande entusiasta mas não acharia um nome ruim não eu só não acredito que ele viria Itamar tá no Concórdia que vai jogar a Série D não acho que ele ia largar uma equipe que vai jogar a Série D pra vir pro Santa Cruz então não não acho nem que faz muito sentido essa essa especulação ele soltou essa aí pelo sobrenome ele queria a resenha queria a fuleragem queria acabar com a invencibilidade tá errado a mensagem era o de menos é só queria que eu lesse esse sobrenome aí fuleragem dele pô não não vai ser assim não seguindo aqui e o pior é que depois eu fico noiado depois eu fico lendo tudo Davidson tá né Davidson Tavares uma dúvida séria Santa tá no Rio não tem previsão de verbas esse RJ é recuperação judicial não foi foda o Santa está em recuperação judicial não tem previsão de verbas não tá pagando os credores decreta falência pela lei eu não sei como é esse esse processo não como é o desenrolado dessa história não eu sei que historicamente os clubes costumam contar com com certa benevolência né dos credores costuma ser algo mais negociável né acho que é um pouco disso a gente teve a R&J ser liquidado é isso? recuperação judicial recuperação judicial veja só então é recuperação judicial é R&J porque toda vez no texto é recuperação judicial recuperação judicial tem hora que eu quero meter R&J ali não e aí pra mim já veio o Rio de Janeiro automático mas não mas aí mas só que não isso seria se você colocasse no começo mas depois você coloca pode colocar recuperação judicial entre parênteses R&J aí uma pessoa minimamente letrada o cara vai entender daqui o R&J nesse caso seja aí mas aí a questão é a seguinte eu já escrevi sobre isso a gente ainda não passou no Brasil no processo de um clube de massa um clube relevante que tem todo o respeito de clubes irrelevantes de empresário um clube que ninguém tosse um clube com aqueles nomes horríveis e tal que existiu pra revelar e de repente não revelou ninguém enfim abriu, fechou mudou de nome enfim mas um clube com 100 anos que tem uma parcela enorme da população que ama aquele clube que tem história enfim e a gente tá falando nesse caso aqui do Santa pra dar o Jaquel exemplo aqui da pauta e recuperação judicial vários outros clubes com esse mesmo perfil estão fazendo os três no Recife inclusive na Alto o Santa Esporte os três estão no processo de recuperação judicial o Coritiba o Cruzeiro vários outros clubes importantes ainda no Brasil ainda não aconteceu primeiro que tá muito cedo ainda porque pra chegar nesse processo é o seguinte é você fazer o pedido de recuperação judicial conversar com os credores durante 180 dias até renovar por mais 180 ou seja quase um ano discutindo vai pra justiça a justiça aprova o plano de pagamento ou seja o do Coritiba por exemplo eles abateram sei lá abateu bastante a dívida porque é o processo você vai conversar com os credores não é pra pagar 100% é pra dizer assim eu vou lhe pagar mas vamos diminuir isso aqui que eu pago aqui e tal e de repente o Coritiba diminuiu e parcelou em 14 anos aí o que é que acontece 12 anos o que é que acontece você vai pagando se em algum momento se atrasar não é atrasou uma vez acabou não mas se tu atrasar e largou vai estar seis vezes que não paga nada e tal aí você precisa lembrar que você extrapolou todos os processos que você já está deixando de lado do que é o processo de pagamento da recuperação judicial se fosse uma empresa uma empresa normal eu acho que é liquidada acaba e tal no clube de futebol o que acabaria poderia acabar o CNPJ qual é a diferença do clube de futebol e não vai acontecer com o Santos e tomara que realmente em nenhum momento aconteça com o Santos mas era o seguinte vamos supor que o Santos fizesse RJ fizesse toda a negociação começasse a pagar em algum momento o DSM parasse de pagar e a justiça não entendesse eu fui rebaixado entrei em crise e tal e a justiça não entendesse nada disso e falava tem todas as chances não dá mais está liquidado o que é que aconteceria? acabaria o CNPJ de Santa Cruz por que é que eu digo isso? porque no dia seguinte isso é uma dedução minha posso falar redondamente porque nenhum clube de massa foi nenhum clube de massa repiti nenhum clube de massa passou por esse processo eu só estou falando como é que eu enxergo o que seria no Brasil caso aconteça tomara que não aconteça com ninguém porque isso não é ser esperto da história não se você foi liquidado você foi liquidado é foda mesmo acabou o teu CNPJ mas no dia seguinte alguém vai lá e faz Santa Cruz Futebol Clube 2 aí o cara cria o outro CNPJ existe alguma coisa que impeça existe um clube inclusive existem outros Santa Cruz Atlético Clube da Paraíba que já foi campeão paraibano campeão em 95 e 96 o escudo é idêntico do Santa aliás é um escudo mais rebuscado o do Santa é mais bem trabalhado mas é o mesmo modelo do escudo do Santa vermelho e preto foi bicampeão paraibano não tem problema ter outro clube então na hora que alguém fizesse esse segundo clube mesmo que ele fosse agora como foi liquidado tu passa pelo processo de profissionalização e tu vai começar na série A2 tu vai começar na série D passaria por todo esse processo mas o que eu tenho o que eu imagino é o seguinte todos os torcedores do Santa Cruz virariam torcedores desse clube aconteceu por exemplo a Fiorentina na Itália a Fiorentina foi batendo não sei quantas divisões nem se mudou o CNPJ mas ela foi colocada na última divisão aconteceu com o Rangers da Escócia também 50 vezes campeão escocês foi jogar a quarta divisão da Escócia porque foi de equidade foi mandado lá para a zona de rebaixamento ninguém deixou de torcer todos os caras não quem some é quem não tem torcida um clube que tem entre um milhão e meio dois milhões e meio onde a orbita ali a torcida do Santa esse clube nunca vai deixar de existir agora isso não significa que ele nunca vai deixar de ser problemático ele poderá ser eternamente um clube problemático e de certa forma já é uma certa eternidade porque porra eu estou com 40 anos eu nunca vi o Santa ser diferente eu veja só eu já vi o Santa porra e quando eu digo isso é óbvio que eu vi o Santa ter bons momentos mas eles são muito efêmeros tipo vai ali sobe em 2005 a campanha da porra em 2006 ganha a Copa sobe em 2015 ganha a Copa do Nordeste em 2016 de novo atola nos anos 90 não teve uma sequência assim consegue um grande resultado ali e nunca tem uns 4, 5 anos como o Fortaleza tendo agora não teve mas só para dar um exemplo não teve 4 anos na alta desde que eu me entendo por gente eu não vejo só repetindo só essa frase desde que eu me entendo por gente eu acordo do Santa tendo 4 anos na alta e quando eu falo na alta é só pernambucano não é tipo é um ano todo como o Fortaleza tipo um ano todo bom fala Vitor Aguiar nosso editor de áudio também repórter do NE45 do jogo hoje falou o seguinte lembrou é o Genoa da Itália o Belenense em Portugal no chat a galera lembrou também como você falou do Rangers na Escócia então tem tem essas esses 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 exemplos aí né Rodrigão a gente tem mais superchat se eu não me engano tem tem acho que um Pedro pronto esse aí Pedro perfeito já foi direto ele tinha mandado um superchat e aí depois veio a mensagem mandei um superchat sem escrever porque eu sou leigo aí tá se abrindo aqui mas eu queria ter dito e agora tá dizendo que como o Rubro Negro vê o Santa Cruz ou o rival da Rosa e Silva o Nalto não tem nome não o Santa tem vê o Santa Cruz ou o rival da Rosa e Silva assim é muito triste e prejudicial ao futebol de Pernambuco maestro concorda com essa visão de Pedro torcedor do esporte dizendo que rivais do esporte o Nalto que o Santa em situações tão delicadas deixa deixa tudo ainda mais mais difícil de certa forma pro futebol pernambucano como um todo é impossível veja a gente tá num momento de de negociação da Liga Nacional que nesse momento são duas ligas nacionais Libra e LFF cada um indo pro canto e tal qual o sentido disso é de reforçar a coletividade em prol de uma melhora do campeonato brasileiro porque do jeito que é cada um fecha o seu negócio então o campeonato brasileiro vai continuar sendo desse jeito pra sempre aí alguém aí seguindo o que outros países já fizeram sobretudo a Inglaterra que é o principal modelo de que uma coletividade onde todo mundo cresce todo mundo vai pegar dinheiro agora pague suas dívidas porque se todos os clubes crescerem o campeonato cresce a tendência é que o campeonato brasileiro vire um campeonato melhor daqui a alguns anos e isso deverá acontecer o seu time o seu aqui sei lá qual time que você torce mas talvez o seu time não melhore mas o campeonato como um todo já que aí são vários outros times que estão assinando talvez melhor trazendo isso pra esfera local como é já que o calendário de pernambucano você joga 12, 13 partilhas certo você joga 12, 13 partilhas como é que pode ser bom o time que tá dominante nesse momento embora o Nauta seja o teu campeão mas tecnicamente na questão do desempenho técnico é o esporte certo mas como é que pode ser interessante pode ser algo positivo pro esporte gastar 12 jogos da dele com um desafio técnico que não o leva a nenhum lugar no restante da temporada que é a parte mais importante da temporada quando tem o campeonato brasileiro ou até o campeonato paralelo que é a Copa do Nordeste isso não pode ajudar de forma nenhuma inclusive traz uma própria pressão porque naquela fica aquela impressão de porra como é que tu não ganha um campeonato onde todos os outros times são ruins na verdade é assim você acaba você acaba não tem nem tanto acaba nem tendo tanto mérito assim quando você ganha o campeonato que a turma fica aí vai pro Náutico a mesma situação porque o Náutico é o bicampeão o bicampeão do Náutico da forma como aconteceu mudou a vida do Náutico o Náutico foi rebaixado não vou dizer que ganhar campeonato estadual significa que você ganhou um caribe esse time não vai cair porque o cara ganhou o estadual não é isso não mas em algum momento da história ganhar o pernambucano significava se credenciar pra ter uma ótima temporada nesse momento não é o que acontece nesse momento por isso que eu tô falando do Náutico nesse momento o Náutico ganha o campeonato pernambucano e isso não tem a menor relação com o que o Náutico fará durante o campeonato brasileiro inclusive inclusive não fez nada foi repetido foi rebaixado aí o cara aí fala sim mas isso já aconteceu em Pernambuco já várias vezes eu vou antes de falar cenário mais recente eu vou num cenário que eu considero um dos maiores cenários não do mal o campeão estadual porque eu acho que existem outros campeonatos mas talvez um grande campeonato que é o campeonato estadual de 75 aquele campeonato estadual onde os três times eram excelentes não por acaso os três Náutico e o Santos Esporte os três times chegaram na fase final do campeonato já é um negócio assim inimaginável os três times chegaram na fase final do campeonato brasileiro na primeira divisão foi a matéria da placar a placar na época no auge dos anos 70 e era uma reportagem e era uma reportagem sobre o Pernambuco porque assim os três times estavam classificados na fase final não era um do Nordeste eram três do mesmo estado e a partir de campeonatos muito bem disputados porra era o Santa Cruz em 75 lembrando o campeão pernambucano foi o Sport e o Brasileiro em 75 o Santos foi quarto lugar só pra essa fase final que os times chegaram é o ano que o Santos vai bater lá na semifinal o Sport tinha daria daria maravilha em 75 campeões brasileiros em 70 ou seja já existia um campeonato estadual forte onde aquela disputa o que perdesse o ano não tá perdido não porque a gente perdeu pra um grande time a gente vai pegar times desse nível e dá pra fazer e fazia no momento atual isso não acontece no caso do Sport que eu falei agora há pouco a sensação que dá que o Sport pode ter uma boa temporada é pelo que o Sport tá fazendo na Copa do Nordeste não pelo que ele tá fazendo pernambucano pernambucano vira uma obrigação é meio que uma obrigação que ele tem esse desempenho o Náutico o Náutico que acabou saindo na Copa do Nordeste volta o pernambucano pela questão histórica de tentar ser tricampeão depois algo que não veio desde os anos 60 mas no momento atual ter o Santa Cruz dessa forma o campeonato fica meio novo tem a Greta o Santa Cruz ainda vai cair pra Série A2 brincando assim só falta agora cair pra Série A2 se isso meu irmão se acontecer uma bizarra residência ou até o Sport o Sport chegou a jogar aquele quadrão do lado de rebaixamento vamos supor que aconteça em um dos três ou em algum momento cair pra Série A2 meu irmão em que? veja se cair caiu quando eu estou dizendo isso paciência vai jogar a Série A2 e suba no campo não estou dizendo que Série A2 não estou dizendo que deu um jeitinho de botar o cara de volta não vai jogar a Série A2 eu estou falando agora pelo olhar do campeonato para o campeonato como é que pode ser bom não ter um time meu irmão em que cenário pode ser bom o Santa Cruz ser uma figura tão frágil como a atual não tem e quando isso vai acontecendo com o passar do tempo você vai perdendo protagonismo e aí você vai para estados que hoje eu vou falar um estado aqui se o cara imaginar isso já aconteceu irmão tu consegue imaginar o estadual do Mato Grosso do Sul em algum momento assim sendo algo relevante assim como assim Mato Grosso do Sul nos anos 70 o operário da capital é o Campo Grande ele foi terceiro lugar no campeonato de 77 e se eu não me engano foi quinto no de 79 eu acho ou não desculpa de 81 porque ele passou alguns anos num momento que tem um protagonismo e o futebol do estado do cara era muito forte na hora que esse clube saiu e nenhum outro tomou o lugar você acabou sumiu assim o estadual do Mato Grosso do Sul é a mesma coisa com todo respeito você vai falando o estadual de Rondônia o estadual de Rorã mas assim o campeão do estadual ele é meio que o mesmo peso no imaginário geral o que é e o Pernambuco acaba eu estou dando um exemplo bem drástico mas assim o Pernambuco acaba indo por esse caminho onde teve o estadual que era tão forte porque é o único do Nordeste que tem três times realmente grandes disputando o título porque você pode até ver para a Fortaleza que o Ferroviário era um time que ganha nos estaduais não ganha desde 95 e mesmo assim tem 9 com os rivais tendo 40 não tem comparação com o cenário que é aqui que é 42 29 e 24 e o que tem menos é o atual bem campeão ou seja tem uma disputa tem uma disputa maior mas até isso está se perdendo talvez o mais próximo de ter três forças seja a Paraíba mas três forças de um nível menor três forças médias grandes na Paraíba mas médias no cenário maior mas perfeito seria o três forças disputando mas um estágio um estágio abaixo isso não consegue não consigo ver nada positivo é óbvio que o futebol pernambucano cada um faz o seu certo cada um faz o seu mas na hora que você vai pensando racionalmente ter o santa dessa forma é muito pior porque por vezes o santa forte ele puxou Náutico Esporte o santa 99 quando traz Mancuso quando faz aquilo aquilo forçou o esporte ele disse meu irmão para ser tetracampeão nesse ano não vai ser fácil não a esporte traz Gotardo faz outro time e tal a Náutico contratou e aquele foi um grande campeonato a Náutico contratou Adriano tinha sido bola de ouro do Mundial Sub-20 em 93 Náutico fez uma ótima contratação o cara jogou pra caramba aqui no Pernambucano isso faz a rivalidade nesse momento o que é o atual o santa cruz traz G2 e não muda nada na vida com todo respeito não muda nada na vida do Náutico ou do esporte em algum momento o santa trazia um reforço uma contratação e isso balançava a sede do Náutico e a sede do esporte porque havia cobrança disse porra meu irmão como é que os caras trazem aqui tu não vai contratar ninguém não o cara com esses caras aí vão ganhar da gente e nesse momento o santa vai montando o time dele e os rivais assim não muda em tese não muda a vida do Náutico e nem sempre foi assim essa mensagem que a gente recebeu aqui mais uma vez mais um superchat de esporte arretado obrigado meu irmão ele trata exatamente desse assunto também mas ele pergunta gente como prejudicial pro futebol de Pernambuco é a situação do santa falando de contrato de tv patrocínio é isso que o maestro tá falando né realmente é uma situação bem delicada aí do santa cruz mas a gente tem mais superchats antes de a gente fechar o nosso programa e é um superchat de transição que Antônio Guilherme Santini Batista solo Santini agora a gente lembrou tá dizendo o seguinte isso aí foi lá no começo vigésimo Agamemnon cancelado por causa do trigo não é não é aconteceu isso uma vez tá você está tirando onda e o de hoje não vai ser cancelado certo uma volta daqui a pouco a gente está de volta aí com nosso Agamemnon tá mas vamos seguir aqui e antes de fechar vou resgatar ali voltar a falar do jogo só pra gente amarrar aqui a nossa pauta destaques esqueci íamos esquecendo aí dos destaques então Arthur é dito isso tudo aí que a gente falou até aqui queria que você amarrasse a nossa análise com os destaques de Petrolina e Santa Cruz os destaques do Santa no caso boa vou começar pelos negativos que são mais fáceis pra mim o principal destaque negativo vou colocar Arthur acho que ele é um cara que pra mim mais caiu de rendimento no Santa Cruz na temporada inteira hoje fez mais uma partida abaixo o gol do do Petrolina ele que está na marcação do atacante do Petrolina que acaba fazendo o belo gol de início eu até achei que era Marcos Vinícius por ser o lateral esquerdo mas depois eu percebi que era Arthur que estava na jogada então acho que por causa dali do lance do gol eu vou colocar ele em segundo eu vou colocar o próprio Marcos Vinícius porque eu acho que enquanto o Petrolina tinha um jogador a mais e estava jogando ali em pé de igualdade vamos dizer de quantidade de jogadores em campo era onde o Petrolina estava conseguindo se criar mais era aquele lado esquerdo da defesa do Santa e também vou colocar Chiquinho Chiquinho pode ser aqui uma representação dele com o Lucas Silva por aquela aquela briga que eles protagonizaram ali no meio do campo mas eu vou colocar Chiquinho porque querendo ou não ele que tomou a fez a agressão ali e que deveria ter sido expulso no final das contas e Lucas Silva eu acho que até dentro do jogo mesmo ele jogou melhor do que Chiquinho foi uma válvula de escape do Santa Cruz foi o melhor do Santa exatamente exatamente ali no segundo tempo jogando quando ele migrou para o lado esquerdo estava jogando no começo pelo lado direito ou eu estou confundindo é isso mesmo ele estava jogando no começo pelo lado direito no primeiro tempo não participou tanto mas no segundo tempo quando ele veio para o lado esquerdo era o principal jogador do Santa Cruz então já faça aí essa mudança e coloca o Lucas Silva entre os destaques positivos porque já justifiquei aqui ele foi a principal válvula de escape do Santa Cruz e Anderson Paulista pelo gol e aí quando eu cito aqui Anderson Paulista eu dou aquela cornetada também Felipe Conceição que como eu já comentei no programa não entendi como o Anderson Paulista ele não foi titulado a partida é um cara que até fez atuações bem abaixo ali no tempo de Ranieri mas já na reta final do trabalho de Ranieri Ranieri encontrou ele ali jogando como primeiro volante até por uma necessidade já que Daniel Pereira estava lesionado João Eric teve um jogo que ele estava suspenso e também não vinha jogando bem e ele entrou muito bem entregando ali muita vitalidade roubando bolas hoje ele fez um belíssimo gol então coloco ele também ali nos positivos acho que o terceiro poderia ser Michael para fechar no pódio Michael pelas duas defesas ali no final do jogo embora para mim tenha ficado devendo nos pênaltis eu esperava mais de Michael ali nos pênaltis mas eu não vou colocar a culpa no goleiro e eu acho que ele fez o papel dele dentro dos 90 minutos mestre e você companheiro seus destaques falar do Petrolino também destaque Alan o goleiro do Petrolino pelos dois pênaltis definidos e gostei também do zagueiro Maílson do Santa no Cacil foi a válvula de escape a palavra exata exatamente essa válvula de escape boas jogadas tribulador buscando a lei de fundo e ganhando a maior parte das jogadas pelo menos foi assim que eu vi eu consigo ver esse positivo Michael eu acho que ele fez uma ótima defesa o gol que ele levou é muito mais felicidade de Akauan e o próprio jogador disse que cruzou não é só cruzar e a bola o goleiro o cara manda como se fosse um chute de fora da área no ângulo é um chute com muita felicidade a pergunta só foi feita era aquilo que tu queria fazer e o cara não eu queria cruzar mas vamos supor que ele tivesse um chute é um chute assim que é muito difícil de defender e ele acabou fazendo uma defesa muito Michael uma defesa muito boa nos acréscimos mas realmente nos pênaltis ele teve sete cobranças e acabou não sendo a figura decisiva mas negativo para o Santa mesmo Chiquinho que não é porque ele não levou o vermelho ele não levou o vermelho porque o juiz ali enxergou o outro critério mas de fato no momento em que o Santa Cruz ficaria com a mais e ficou com a mais mas por um erro de critério na minha visão não acabou igualado no segundo seguinte por causa de um jogador agrandindo o próprio companheiro então assim um jogador experiente ele foi destemperado ali e aquilo pesa muito independentemente do árbitro ter contemporizado no cartão amarelo Pipico ainda disputa o lance para ir na trave ainda teve um outro lance muito bom uma defesa do goleiro com alguma dificuldade uma cabeçada aliás um cruzamento da esquerda que ele cabeceia e o goleiro pega com alguma segurança mas foi um bom jogo de área foi pouco depois da expulsão né maestro esse lance não foi um grande jogo de Pipico isso que eu falei de Pipico é para dizer que ele não está entre os piores ele não passou em branco não Pipico fez um jogo que tem atuações bem piores do que a dele Arthur já tinha noticiado então Arthur Chiquinho e o Gabriel Cardoso entrou no fim mas ele entrou no fim perdeu uma chance assim meu irmão que assim o cara entra para decidir ele ficou muito pouco tempo em campo mas ele teve a oportunidade de decidir e não decidiu mas ele é um pódio onde ele está bem afastado ele não está próximo das atuações de Chiquinho e de Arthur está ficando marcado por isso ele né perdeu aquele gol no clássico assim ali tem um mérito grande ali de Rafael Thierry ali eu acho que ele fez tudo certo ali eu acho que ele fez tudo certo meu irmão aí deu um azar ali mas querendo fica marcado ser um camisa nove ter duas chances assim e acabar não entrando isso verdade pois bem a gente tem uma aparição aqui eu vou chamar de flipper tá porque chegar essa hora é só para fazer uma gracinha botar o marinho para fora e fazer uma gracinha para ganhar o bicho para ganhar o bicho para ganhar o bicho fofo foi isso e ainda procurando aqui o fone para colocar só um pouquinho que a turma vai chegar faz de qualquer jeito aqui peraí depois de ninguém me chamar de frouxo que é uma coisa que eu levo muito a sério tá tudo certo? tudo certo tudo certo pronto rapaz em primeiro lugar agradecer aí ao pessoal que está acompanhando a gente eu não vi toda a live mas eu vi praticamente tudo tá não estava podendo gravar mas eu estava mas irmão você não tem noção eu acabei de chegar do trabalho não tem nada enfim respire se aperreidão se aperreidão e está bem no improviso aqui mas estou aqui para agradecer a audiência de todo mundo estou aqui para dizer que Arthur foi um gigante hoje meu companheiro realmente bem representando eu acho que o torcedor e o sentimento do torcedor do Santa Cruz de uma maneira geral então meu abraço aí para você companheiro enfim eu não sei se tem muita coisa para falar do Santa Cruz ainda não sei se o povo tem saco para escutar ainda mais alguém falando do Santa Cruz não sei se o senhor já estávamos é velho veja então hoje está ruim vamos embora eu consigo falar hoje eu sinceramente eu cansei dessa coisa de o que é que pode acontecer com o Santa Cruz o que é que o Santa Cruz precisa para ir para não sei onde para a Copa do Nordeste para a Copa do Brasil eu cansei eu acho que o Santa Cruz precisa de duas reformulações e isso é uma coisa bem urgente a primeira reformulação evidentemente é a elenco porque o jogo de hoje ele provou assim como o jogo contra o Ibis também provou que o elenco do Santa Cruz é limitado e provou que o culpado digamos assim não era Ranieri embora eu acho que Ranieri deveria ter saído mas existe um problema maior o elenco é limitado o elenco é limitado infelizmente Ranieri não conseguiu extrair algo mais desse elenco infelizmente é um elenco que tem muitas peças ali que ninguém sabe o lugar ainda então é claro que ele tem culpa mas de fato é um elenco muito limitado então para a série D ele vai ter o Santa Cruz vai ter que sentar ver um por um quem fica quem não fica quem tem condições de ficar quem não tem e tem muita gente para ir embora eu até tinha preparado uma pequena lista aqui mas assim eu só deixaria três nomes esse aqui eu conto com esse que para o campeonato que o Santa Cruz vai disputar eu acho que eu dá para contar com eles que é pela ordem Michael Lucas Silva e Pipico e aí tirando esses três tem alguns que eu ficaria porque não posso ficar só com três então eu tenho que deixar alguém então tem alguns que eu deixaria por exemplo o Anderson Paulista é um jogador que eu consegui ver alguma evolução então você tem que ter um Ítalo Mello você tem que deixar o Ítalo Silva você tem que deixar o Daniel Pereira se ele não ficar no departamento médico o campeonato inteiro sabe mas tem alguns que eu acho que não tem condições de vestir a camisa do Santa Cruz e começa por G2 tá começa por G2 vou passar por Anderson Ceará um baraca da vida então tem muitos outros que eu não acho que tem condições e são esses jogadores que vão ter que deixar o clube então existe essa reformulação de elenco que ela é fundamental e ela é imediata mas não é só isso eu acho que o Santa Cruz precisa de uma reformulação de conceito de diretoria de gestão de maneira de lidar com a coisa não pode um Zé Teodoro ter carta branca pra falar as besteiras que ele andou falando então assim o Santa Cruz tem que ser mais profissional o Santa Cruz tem que ser mais profissional porque quando você não é profissional esse amadorismo ele contamina o elenco uma coisa o elenco está ciente que tá num clube que trata as coisas com profissionalismo outra coisa é o jogador indo pra um clube todo mundo dizendo lá você faz não tem cobrança lá é de qualquer jeito lá é assim lá é assado certo então ele já chega no clube com uma mentalidade que é muito difícil de você tirar depois meu braço tá cansando só um pouquinho vou ver se eu mudo aqui se vocês continuarem me ouvindo sente companheiro sente não se aveste não sente pegue uma água pegue um café que a turma quer lhe ouvir eu tô com sentei mas continue sem tripé então vai ficar balançando aqui ele véi aí é foda é pois é então assim só que o problema é o seguinte eu sei que o Santa Cruz vai fazer uma reformulação de elenco muito provavelmente vai fazer o que a gente não sabe é se vai dar certo o que a gente não sabe é se vai se vai acrescentar se vai ser um elenco mais forte do que esse que tinha aí agora quanto a outra reformulação será que alguém acredita que daqui pra série D o sangue vai mudar que vai ser mais profissional sabe que vai que os seus diretores vão vão saber o que devem ou não devem falar o que podem ou não podem falar o que é preciso evitar e como falar não acredito então infelizmente acredito que essa segunda reformulação que eu tô pedindo que pra mim é importantíssima é fundamental ela não vai acontecer eu acho que tem muito assim não é que tem muito pouco né é que já foi falado sobre o jogo de hoje eu vi que vocês falaram já é e realmente deixa aquela impressão que a gente já batia nessa tecla há muito tempo que eu nunca vi uma evolução do Santa Cruz eu nunca vi eu vi um time que começou de um jeito e que só fez cair de rendimento mas que e eu falei e discuti com o Fred aqui algumas vezes eu acho que duas vezes enfim que eu discordava dele eu não via não via acho que a maneira como o Santa Cruz jogou em determinados jogos mais difíceis foi por causa de questões pontuais era um goleiro que tava inspirado era um time que tava com mais atitude porque já tinha motivação natural de você enfrentar um esporte que era dado como por exemplo como amplamente favorito vai golear não vai então isso sabe dá uma você ganha motivação entrou com atitude enfim as coisas de certo modo deram certo seu goleiro tá extremamente inspirado e aí você vai lá e segura o empate quase consegue a vitória mas não dá pra você associar isso a uma melhora de rendimento isso não aconteceu o Santa Cruz não foi um time melhor do que vinha sendo ele mostrou em algumas situações de alguns jogos alguma coisa a mais mas a verdade é que o Santa Cruz estava devendo há muito tempo e nunca deixou de estar o Santa Cruz nunca fez uma brilhante apresentação o Santa Cruz fez talvez vamos lá o que é que o Santa Cruz jogou bem esse ano fora veja só fez dois bons jogos ali no pré-nordestão tirando aquilo ali ele fez uma partida razoável contra o Náutico acho que poderia ter ganhado o Náutico se não fosse o goleiro que falhou né poderia ter ganhado aquele clássico fez uma partida dentro de suas limitações uma partida de razoável para boa contra o esporte acho que razoável foi um jogo razoável fez um jogo razoável contra o Sampaio Corrêa no Arruda e tirando isso a gente vai assim sabe tem uma dificuldade pra achar alguma coisa a mais né então o jogo provou de hoje mais uma vez né que o Santa Cruz é o Eteo e é o Lico fraco que tem algumas peças que ainda não estão no seu devido lugar tem alguns setores que tem espaço que tem buraco que tem problema e isso é um cenário que a gente já vê há muito tempo não sei se caso quer perguntar alguma coisa e tu se arrumando mande mande braço eu tinha falado pra tu mais cedo eu não vou dizer a resposta dele eu vou esperar a sua desse jogo de hoje da forma como foi pro que representa pra esse momento do Santa até pro futuro do Santa nos últimos 10 anos não sei muito mais longe que isso não mas nos últimos 10 anos como é já entrou numa fase de absorver absorver logo a derrota ou essa de hoje é uma derrota pesada dessas que o Santa teve nos últimos anos ela tá ali entre as mais pesadas ela tá entre as mais pesadas não pelo jogo somente o jogo mas pelo contexto eu vi mais ou menos essa parte eu vou divergir de Arthur em algum ponto porque é um aí é uma opinião é minha eu posso estar enganado mas pra mim os rebaixamentos do Santa Cruz o primeiro rebaixamento pra série C eu vou ampliar um pouquinho que você tinha pedido 10 anos eu vou ampliar um pouquinho mas assim acho que o primeiro rebaixamento que eu também faço pouco tempo o primeiro rebaixamento pra série C e o primeiro rebaixamento pra série D eles foram muito doloridos tá muito mais do que depois muito mais do que o segundo rebaixamento da série C muito mais do que o segundo rebaixamento da série D Porque nunca tinha acontecido Eu lembro de um jogo Santa Cruz e CRB Que foi em Maceió O jogo foi empate, eu acho que foi 2x2 Eu tava nesse jogo, lá no Rei Pelé E o Santa Cruz tava perdendo o jogo O Santa Cruz fez 1x0, aí o CRB virou o jogo E aí o CRB já comemorando a vitória O Santa Cruz foi lá no fimzinho e empatou E aí a organizada ali do Santa Cruz Puxou alguma coisa assim Série C eu nunca fui Alguma coisa assim, que era uma provocação CRB Então veja, quando acontece a primeira vez Aquela queda ali Eu acho que foi ainda mais dolorida E não tô tirando o peso da de hoje não, tá gente Tô dizendo que assim Que eu tenho na minha memória Que foi uma coisa realmente Vergonhosa, humilhante, como a de hoje também Mas eu dou um peso maior ainda Esses dois rebaixamentos Imagina o seguinte Tem gente que tem a capacidade De ser reprovada na escola O que eu acho um absurdo E aí veja, você vê todo mundo evoluindo E você permanece no mesmo estágio Certo? Todo mundo vai pra frente Todo mundo passa a ficar à frente À sua frente, né? E você fica estagnado O rebaixamento, minha gente Olha o que o nome diz É rebaixar É dizer assim Você não faz mais parte deste grupo aqui Infelizmente O seu lugar agora é mais embaixo Né? E desde que a Série B passou a ser mais valorizada E a Série A passou a ter menos clubes Enfim E a Série B passou a ser uma realidade Pra grandes clubes do Nordeste Não era mais uma vergonha Um absurdo Você estar na Série B Embora todo mundo queira estar na A E todo mundo ache ruim Quando cai pra B Mas não era mais um escândalo Você estar na Série B Até porque ela passou a ser frequentada De vez em quando Por alguns clubes ali Do G12, digamos assim Então você veja que o Corinthians Foi bater na Série B O Internacional bateu na Série B O Grêmio bateu na Série B O Vasco virou participante assíduo da Série B Então Tudo isso meio que ok Mas assim A C não A C quando o São Grêmio foi pra primeira vez na história Na Série C Né? E também Assim O primeiro rebaixamento pra Série D Porque Começou ali Né? Até então O brasileiro era A, B e C Com uma Série C diferente Né? Que eram muito mais clubes Coisa e tal E era um Série C Meio que com cara de D Hoje em dia Mas Velho A verdade é que Foi criada uma quarta divisão E o Santa Cruz foi lá E inaugurou a quarta divisão Eu acho que Esses dois rebaixamentos Eu coloco como Do tudo que eu vi Os dois piores momentos Assim Os maiores vexames Embora Este momento atual Do Santa Cruz Talvez Seja o pior da história Né? Porque mais uma vez A gente não vê perspectiva Né? Mas Naquele ano Eu ia perguntar essa dúvida agora Passando do passado Pra Possível 2024 Pois é Veja bem Ai meu Deus Eu Eu O problema Caça Que é o seguinte É É É uma coisa assim Que não deveria acontecer Mas eu Eu Meio que já está acontecendo Né? De você Você Deixar de De se indignar Ou se indignar Num patamar menor Se indignar menos Isso não pode acontecer Você não pode permitir O torcedor do Santa Cruz Ele não pode Se permitir Não se indignar Entendeu? Porque é um vexame muito grande É um Um poço Que a gente já disse aqui Que a gente acha Que está no fundo do poço E o Santa Cruz vai lá E cava um pouquinho mais E o poço fica mais fundo Aquele poço que você achava Que estava no fundo Né? É Então Eu vejo Eu só respondi assim Que eu acho que Em termos de tristeza Sabe? De tristeza De ir pra casa Sabe? Chateado De ir pra casa Meu irmão Sem querer fazer nada Sabe aquela que Não é nem questão de ser De estar puto É mais do que estar puto É você sentir A dor É você sentir Aquele momento E dizer Velho Hoje eu não estou Se me chamar Pra tomar uma ali Eu não quero Eu não quero Então eu senti muito isso No primeiro rebaixamento Pra série C E o primeiro rebaixamento Pra série D Mas não significa Que este momento Não seja Igualmente ruim Ou talvez pior Né? Existe um 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 processo Diferente Né? A coisa de De decretar falência Enfim Existe um Talvez as contas Do clube Estejam numa situação Hoje em dia Ainda pior Do que nesse momento Que eu citei Que foi bem próximo Né? Foi logo em seguida O primeiro rebaixamento A C Logo depois A D Né? Então talvez as contas Estejam ainda piores Hoje em dia Talvez a perspectiva De futuro Seja pior Ou igual No caso de quando Foi rebaixado Toda primeira vez Pra série D Mas naquele ano Daquele momento Depois de três anos O Sangus conseguiu Sair Né? Da série D E depois saiu da C E foi bater na A Neste momento A gente não consegue Vim A curto prazo Que venha acontecer A mesma coisa Né? É Então por isso Que talvez O momento deste ano Eu acho que o termo é esse Talvez seja Ainda mais dramático Tá Cássio? Eu acho que é isso Tá? Eu senti mais Aqueles dois Mas este momento Talvez seja ainda mais dramático Uma coisa muito interessante Que foi falado E eu não sei Eu não sei exatamente Porque eu Alguém perguntou E quem respondeu Acho que foi o Arthur Que respondeu Não sei quem perguntou Falando da coisa Da torcida do Santa Cruz Né? De que Celso dizia Que Que é mais ou menos Isso que eu falei Né? Que Que ele falava Da resiliência Da torcida do Santa Cruz Né? E que perguntou Se Acho que Se tinha alguma mudança Né Arthur? Acho que foi por aí Né? O que muda Na minha opinião É E E agora eu vou falar Mais como torcedor Deixa eu mostrar É Eu acho que Que A paciência Vai ficando menor Né? Então você passa A aguentar menos Eu sou capaz De dizer a vocês Que Se o Santa Cruz Criar Um fato novo Positivo Uma Qualquer coisa que seja Daqui pra estreia Da série D Se trouxer Meio jogador Que alguém acha Que pode dar certo Se alguém Inventar uma conversa fiada E ó Vamos chamar a torcida Não sei o que Não sei o que A torcida Vai estar presente Certo? Até porque Repassar um tempo sem jogo E vai estar presente Em bom número Certo? Arrisco a dizer isso agora Vai estar presente Em bom número Ele vai surpreender a gente A gente vai estar Quer dizer Porra Sabe? Agora O que vai acontecer Então Mas assim Só pra concluir O que acontece O que acontece é Você vai Mas você vai Ele com uma paciência menor Sabe? Então assim Aí se acontece Como aconteceu no ano passado Se você estreou Diante do Bom Público E tal E aí você já apanhou Dentro de casa Você já largou Apanhando Então Dessa fase A resiliência Muda Nesse sentido Ele já não aceita O torcedor já olha Se quer saber da coisa De novo De novo É a mesma coisa É a mesma coisa Não vai mudar não Enfim Então É um cenário diferente Do que foi Naquela primeira vez Que foi na série D Quando houve uma insistência maior Eu acho que Que é um pouco Do que Celso falou É Assim Talvez Não me entenda mal Mas talvez Seja um pouquinho disso Talvez Porque Acaba se perpetuando O mesmo modelo Porque Tipo Aconteceu isso com o Santa E você falou Se ganhar dois jogos Volta Volta Tipo Vai estar todo mundo lá Fazendo o que sempre faz Não há Não há um Vai estar Quando você diz Que a paciência Vai ter um pouquinho Ela vai estar Mas não vai estar ali É Mas veja só Eu não acho que faz A mesma coisa não É Aquela coisa Mas há vários anos Tem sido Não Mas eu acho Que é diferente Eu acho que é diferente Aquela coisa ali De 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 dar as mãos Ao time Ali Como foi feito Em Em 2011 E vai E coisa e tal Eu acho que Eu vejo um cenário Um pouco diferente Eu acho que a torcida Vai 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 chegar junto No primeiro momento Mas Sem a mesma paciência E aí Se o time Não 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 mostrar Alguma coisa Sabe Então acho que tem uma chance De o povo Largar assim Em pouco tempo Eu acho que assim Eu concordo Com o Felipe Com Basicamente Tudo que ele falou E Eu acho que ele realmente Resumiu bem Quando falou Que o que muda Bastante É a paciência A torcida agora Tem uma paciência Muito mais curta Até porque Já passou por tudo Que passou E você vê aquele filme Se repetindo E Como ele também falou Fica difícil hoje Você ter a esperança De que vai acontecer Algo semelhante Ao que aconteceu antes Mas eu acho que Esse ponto que ele quer Falar no final E eu também sinto É que a torcida do Santa Ela precisa de pouco Para se mobilizar Sabe A gente vê hoje Por exemplo O Santa Cruz jogou Lá na arena Contra o Belo Jardim Deu mil pessoas Mas para uma série D Se o Santa Cruz Eu não sei Se tem como Acontecer algo Nesse um mês Para conseguir mobilizar Mas se o Santa Cruz Larga com a série D Com uma vitória Depois vence o segundo jogo Eu acredito que Na terceira partida Já vai ter Um público bom Assim O pessoal Com pouca coisa A torcida do Santa Já se mobiliza Já vai Conforme a gente viu Na série D Do ano passado Por exemplo Embora o cenário Desse ano Ele seja pior No ano passado O Santa também Não fazia Uma temporada Muito exuberante E começou mal A série D Mas no momento Que deu uma reagida Ali Venceu duas partidas Já começou A ter bons públicos Então Eu sinto Que realmente Tem isso Com pouca coisa O pessoal Já mobiliza Para abraçar o clube Mas eu também Acho que Dificilmente Vai ser um abraço Vai voltar A ter um abraço Como teve Na primeira vez Que jogou a série D Aquilo ali Para mim esqueça Até porque O cenário Era muito diferente Era a primeira vez Você tinha um país Na economia melhor É um abraço desconfiado Né Arthur Exato É um abraço desconfiado Você abraça Mas Exatamente E tinha um ressalva Todos com a nota Então assim Era um cenário Também diferente Que hoje Você não tem mais E é o que você falou É um abraço desconfiado Você abraça Mas assim Se vacilar Não vou abraçar novamente Não Vou esperar um pouquinho Para voltar Não é aquele abraço Que você assinou Ali De se vou ficar Até o final do campeonato Sabe Eu sinto que é um negócio Mais volátil Ali O ruim Assim É que Acaba que Filipe Conceição Que já chegou Né Assim A galera Estava meio Não gostou muito Da contratação dele O pessoal estava pedindo A saída de Ranieri Mas não necessariamente A chegada de Filipe Conceição E aí ele largou mal Né Ele começou com a vitória Mas aí depois Veio a derrota Para o Ibis E aí veio a eliminação Agora Então naturalmente Ele já chega Ele vai começar A série D Extremamente pressionado É Inclusive Porque uma coisa Que ele bateu muito Na tecla Quando ele chegou É a falta de tempo Para treinar Ele dizia Olha Eu não tive tempo Para treinar Não tive tempo Para treinar Não tive tempo Para treinar Tem ajuste Para fazer Eu não consigo Ele dizia isso Ele disse isso Várias vezes Agora ele vai ter tempo Então Ele está pressionado Porque em três jogos Foram dois resultados Muito ruins Né Então ele já chega Extremamente pressionado E agora sem a Eu ia usar o termo Mas é a desculpa Mesmo A desculpa De dizer que não Teve tempo Para treinar Então eu vejo Uma pressão Uma carga de pressão Gigantesca em cima dele Para essa série D Felipe Celso largou Celso largou Não vai voltar Ah rapaz Por falar em comentário Rapaz Por falar em comentário Rapaz O editor aí Deixou a saia justa Para você e para Celso Que foi uma coisa impressionante Eu vi Porque ele botou O comentário do cara E o cara Elogiou o cidadão Aí rapaz Foi elogiado Arthur com razão Arthur deu um show hoje Mas só que ele disse assim Porra finalmente alguém Que gosta Do Santa Cruz E tem futebol A lapada foi em mim Eu senti aqui Eu estou até agora Está doendo Não É alguém É alguém Que saiba falar Do Santa Cruz É exatamente Mas a lapada Foi de graça Veja que eu estava lá Trabalhando Acho que na live Eu estava acompanhando vocês Ele não foi tu não Ele falou de forma nominal Acho que era para mim Não foi não Foi não A lapada foi em mim Eu senti aqui Mas ele tem razão Ele tem razão Arthur é um monstro Ah rapaz Outra coisa Teve outro cidadão aí também Que disse Que Desde que Felipe chegou No podcast O Santa Cruz Só faz lascar Alguma coisa assim Veja bem Companheiro Eu esqueci seu nome Perdão Senão eu ia mandar Um abraço para você Mas você que mandou Essa mensagem Você acha mesmo Cássio me conhece Você acha mesmo Que isso nunca passou Para a minha cabeça Você acha mesmo Que eu nunca pensei Rapaz Vou largar Vou largar Porque desde que eu entrei Aqui é cacete Mas aí Se eu estou aqui Companheiro Pode ter certeza Que eu cheguei A conclusão Por que Eu estou aqui No podcast Eu estou na minha Terceira temporada Eu comecei em 2021 Então é 2021 22, 23 E o Santa Cruz Já estava lascado Bem antes disso O Santa Cruz A derrocada Começou ali No fim do primeiro semestre Ainda de 2016 Depois de um momento Muito bom O Santa Cruz Foi campeão Pernambucano E campeão Da Copa do Nordeste Sem questão de dias Começou muito bem O Campeonato Brasileiro E aí depois Vai vir a gracinha O gol de Edmilson Eu sei disso Mas enfim Ali no decorrer No começo ainda Ali depois da décima rodada A situação já começou A ficar bem complicada E o Santos Foi rebaixado E 2017 Foi uma temporada péssima 2018 a mesma coisa 2019 a mesma coisa Eu vejo 2020 Veja só De 2016 A 2020 Eu vejo que o Santa Cruz Perdeu assim Dois momentos Duas oportunidades Sabe Pra tentar Duas coisas Que poderia ter feito E que amenizaria muito Essa crise Que tá vivendo hoje Ou Poderia Ter sido Completamente diferente A primeira Faltou dinheiro Em 2016 Aquele time Do Santa Cruz Eu não via Que era um time Pra ser rebaixado Não era Mesmo que Que não fosse O time Pra ficar Disputando Primeiro Segundo lugar Como tava no começo É claro que aquilo ali Era uma fantasia É claro que aquilo ali Em algum momento Aquilo ali não era real E em algum momento O Santa Cruz ia Encontrar a disputa dele Que era pra não ser rebaixado Tá Mas Não era pra ser rebaixado Aquele time Do Santa Cruz Não era pra ser rebaixado Mas faltou dinheiro E aí O Santa Cruz Perdeu a oportunidade De ir Depois de subir Pra Série A Que é uma coisa Que acontece muito Que tem acontecido muito É só pra Série A E desce imediatamente O Santa Cruz Perdeu a oportunidade De se manter Na Série A É difícil A gente imaginar A gente Com clareza O que poderia Ter acontecido Se o Santa Cruz Tivesse se mantido Na Série A Mas eu acho Que todo mundo Concorda Que seria um panorama Muito mais favorável Né Você começar A dormir Dezessete Na Série A Tá É Até porque Você vir Você ir pra Série B Com acesso Eu acho Que é menos ruim É melhor Do que você Ir pra Série A Da Série B Com um rebaixamento No sentido De peso Assim De coisa psicológica Né É Mas enfim E o outro Momento Que o Santa Cruz Perdeu Aquele Pernambucano De 2020 Não era pra ter perdido Eu sei Que eu não estou Querendo comparar Em termos de importância O Pernambucano Com se mantendo A Série A Não tem a menor comparação Não tem a menor comparação Mas eu quero dizer Que assim Velho Você pelo menos Você É um fato novo Você Sabe É um fato positivo Velho Você levantou a taça Você evita Ficar numa fila Que o Santa Cruz Já está Sabe aquele momento Que você já começa A falar em fila De título O Santa Cruz Já está nela Né Então Enfim Teve esses dois momentos Né E eu não estava presente No podcast Desses dois Tá Mas Enfim Mas o que eu acho Diga Ô Franja Eu Estava em outras Atribuições Aqui Enquanto você Estava Fazendo Alguns Alguns Dos seus comentários Sempre Bastante pertinente Primeiro Quero dizer Que aquela porrada Não foi em tu não Aquela porrada Historicamente Em mim Em Cássio Em Fred Isso é um negócio Histórico Do 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 Pod Desde o começo Da Fuleiragem Da gente Não Mas O pau em vocês É pelo fato De assim Não arrumar Alguém Mas assim Eu Entendi Que foi em mim A lapada Não Esqueci Mas A turma Vai ser maluco Você é doido Pô Desde o começo A galera Estava pedindo Por você E se o cara Deu em você Tá errado ele Basta ver O nosso O cara Tá sério O cara Eu quero mandar um abraço Inclusive Bota o nome dele Pra mandar um abraço Deixa eu fazer Uma observação Aqui De algo sério Que você falou Eu acho Que tem uma diferença Tá De certa forma Em relação A Aquele período Lá Que você lembrou De 2011 E tal Que era Um time É um time Quando o Santa Voltou Daquela excursão Que ele fez Pra Araripina Pra Salgueiro Pra Serra Talhada E tal Que Náutico Esporte Também fizeram Essa mesma excursão No começo Do campeonato De 2011 É O time Do Santa Ter acabado De ser Construído Acho que o Santa Nem lembro Tinha um ou dois jogadores Que tinha virado O ano no elenco Mas aí começou Ali aquele trabalho De Zé Theodoro E Sandro Garimpando jogador No interior de São Paulo E tal E aí aquele time Ele deu liga sim O Santa É Foi campeão Em conteste Ninguém falou Ah não Porque isso aqui O Santa Foi um aborto Se classificou No apagar Das luzes Quando esse resultado Aqui Não foi Então acho que Tem essa diferença Significativa Na hora de a gente olhar Pra o momento atual E pra gente fazer A nossa projeção Sabe por quê Por mais que Aí eu concordo contigo Porra Você cair Passei pela primeira vez Você inaugurar Uma série D São mágoas ali Que ficam E elas perduram E talvez a gente Veja o reflexo dela Até hoje Concordo contigo Mas aí tem Algo que você falou Algo que o Maestro Falou também Que é Porra Futebol tá muito relacionado A resultado A gente sabe que Torcedor é assim também Ganhou um Dois joguinhos Tem o hiato Que você falou Entre o fim do estadual E o começo do brasileiro Vai ter a saudade O cara consegue juntar Uma grana Pra poder ir pro estado E tal Já é meio que Caráter decisivo Mas eu volto a falar É a mesma geração São as mesmas gerações Envolvidas Sabe São as mesmas pessoas Essa galera Tá magoada Essa galera Tá machucada E essa galera Viveu o 2011 O 2012 Com o porra Gilberto Como ídolo Com o Renatinho Da vida O Zé Everton Senna Aparecendo Sabe Com Porra Jogadores Que davam Estiga Do dia a dia Que dava estiga De você no outro dia Ir pro trabalho E repareza com a galera É a Série C Beleza Aqui a Série C Na tua cara E hoje Eu não vejo Perspectiva De isso acontecer Hoje eu acho Que o Santa Foi exatamente O que eu falei Tá entendendo O que eu tô querendo dizer Assim Mas por quê O mesmo torcedor Que viveu aquilo ali Em 2011 Aquele pesadelo Tinha o afago O contrapeso De você ter Pô Ídolos Caças ratos Sabe Caça ratos Perdão É você fazer Gilberto Você fazer Tiago Então Tinha aquela coisa Que no dia a dia Dava liga Alimentava Sabe Hoje eu não sei não O Santa hoje Não é favorito Na Série C O Santa aqui Vai subir Eu tenho certeza Que vai subir Vai como Vai como Por parte Veja só Sabe qual foi O drama maior Que esse torcedor A quem você se referiu Viveu É porque o problema é o seguinte O que ele viveu É o que ele reviveu Sabe Porque Ele viu Esse torcedor Ele chorou Sabe Ali Em 2011 E depois Em 2013 Quando ele disse Adeus Série D E adeus Série C Aquele gol De caça rato Tão comemorado No 2x1 Contra o Betinho Em 2013 Ele Naquele momento Ele parecia Encerrar Uma parte Da história Do Santa Cruz Que jamais Seria reescrita Ou pelo menos Não seria vivida Por aquela geração Era isso que se imaginava É que se em algum momento O Santa Cruz Vivesse uma crise Muito grande Fosse bater na Série C De novo Mas que fosse Muitos anos depois Que nenhum Da gente aqui Presenciasse De novo E aí quando Esse torcedor Ele bota Para fora E diz Adeus Série C Adeus Série D E alguns anos depois Ele revive isso Sabe Isso é um balde De água fria Gigante No espírito Exato Exato Isso é uma coisa E a outra coisa Que você está falando É a questão de elenco A verdade é o seguinte O Santa Cruz Ele deu uma sorte Mas assim Monstruosa Em dormir Onze Que seja Que seja Porque O Santa Cruz Era tão liso Quanto Deu frutos Tinha algo Que não tem agora Que é jogadores Da base Jogando É Por exemplo É Outra discussão Natan Sabe Quando é que o Santa Vai tanto Natan Não vai E assim Na verdade Eu já falei isso aqui Da última vez Eu acho que foi a última vez Que eu participei Eu disse O problema Da base O Santa Cruz É que Como o Santa Cruz Ficou Para trás Nesse aspecto De investimento Na base E de colher Os frutos O São Luís está atrás Está muito atrás Dos seus Você foi muito feliz Da agora E eu acho Que talvez A gente precise analisar Isso melhor depois Porque realmente Houve um momento Em que a base Era tudo Nivelado por baixo Mesmo Porque era Todo mundo Morando embaixo De arquibancada Todo mundo treinando Em campo Auxiliar No campo Quando dava CT do Santa Ali em Beberib Minha nossa Chamar aquilo de CT É brincadeira Sabe Então assim É E aí De repente Vem o Náutico Com sem treinamento Puta sem treinamento Tem um esporte Com puta sem treinamento E o Santa Aí o Santa Ficou para trás Num vácuo Porque coincide Também Com esse período De muito revés Nos campeonatos Nacionais E isso E isso Traduz dentro de campo Muito 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 E isso traduz dentro de campo Que é o que Arthur acabou de falar Você não tem mais essa geração Alguns Eu estou dizendo no plural Alguns dos momentos Assim Ou de grande Assim Desempenho do Santa Cruz Ou de De reviravoltas Ou de times Que ficaram para a história Alguns desses momentos Foram protagonizados Por elencos Que tinham jogadores Na base Foi assim no Penta Do Santa Cruz Foi assim Em 1999 Quando o Santa Cruz Marcelo Mancus Almandóis Luiz Carlos Formiga Que tinha sido Do Náutico Enfim Todo um time ali E depois Deu errado E botou tudo para fora E quem entrou Foi uma galera da base E que subiu O time Em 2011 Alguns dos protagonistas Daquele time Em 2011 Era gente da base E agora A gente não vê Essa perspectiva Nesse momento A gente não vê Essa perspectiva Porque o Santa Cruz Parou no tempo Porque o Santa Cruz Investiu mais na base E se quiser Investir agora Não estou dizendo Daqui a 10 anos Se o Santa Cruz Decidir hoje Investir na base Ele não vai colher Os frutos Os frutos Na próxima semana não Vai demorar Bem mais Com certeza Com certeza Eu estou falando isso Para dizer que eu acho Esse O momento Mais perigoso Que o Santa Cruz Já viveu E nesse recorte Pode incluir Em 2011 Você está certo Porque eu ia fazer A observação O seguinte O Santa Cruz Era tão liso Em 2011 Quanto é hoje A situação Era tão dramática Quanto José Teodoro Certa vez Ele contando Quando recebeu o convite Para ser técnico Do Santa Cruz Em 2011 E aí ele foi conversar Com o Antônio Luiz Neto Que era o presidente De 2011 E aí ele Antônio Luiz Neto Disse para ele Olha Aqui vai ser elenco Limitado Financeiramente O teto é muito baixo Coisa e tal Coisa e tal E falou Jogou a real Aí ele ouviu Calado Aí perguntou Certo Mas assim É pouco dinheiro Mas quanto Qual é o valor Da folha Aí ele disse O valor que eu esqueci Eu não sei se era Eu acredito Que era 250 mil Aí ele disse 250 mil Ou é 200 Eu vi uma coisa assim Eu lembro que era Bem baixo Aí ele falou Para o Antônio Luiz Neto Presidente Abra seu coração Tá muito baixo Aí ele Mas o coração Já tá muito aberto Então assim Foi desse jeito Que ele chegou Para treinar o Santa Cruz Era extremamente limitado Diga, Cássio Oxe, mas ficou no silencioso Aqui Subitamente Peraí, mais Tá mudo, Cássio Tá mudo, Cássio Não Fala agora Agora Eu já ouvi essa história Tanto Luiz Neto Ela é um pouquinho Diferente da que o Felipe Voltou Mas a essência é a mesma Porque não era a Folha Era o próprio salário De Zé Theodoro Era algo como E isso eu ouvi No próprio dia Que ele foi para o Diário Que ganhou o campeonato Eu acho que de 2012 Porque antigamente Tinha isso É meio surreal hoje Mas era assim Quando o time Ligava o Campeonato Pernambucano Geralmente no dia seguinte Ou dois dias depois A direção levava o troféu Nas redações Nos jornais Passava no Diário No JC Na Folha Passava nas rádios também Enfim Como passa no Globo Esporte Não tem um Globo Esporte No dia seguinte O cara leva o troféu E isso acontecia lá E aí Eu não sei se é o de 2011 Ou 2012 Foi um desses dois campeonatos Porque foram os dois campeonatos Que Zé Theodoro ganhou 13 foi martelota Que era ele contando assim E era Quando ele chamou Zé Theodoro Deve ser em 2011 Que foi a primeira vez Zé Theodoro Para ganhar o campeonato de 2011 E o sul estava quebrado Ele deu um valor É exatamente a história Do jeito que o Felipe conta Só que não era Ele se referindo a Folha Mas ao próprio salário Quando Sim, presidente Mas quanto é Aí o presidente Sei lá Acho que era 20 mil Ele disse Abra seu coração Abra seu coração E eu posso estar muito enganado Mas o valor é 25 mil Posso estar muito enganado Mas o valor é 20 mil Abra seu coração Está todo aberto Zé Está todo aberto Aqui Eu fiz uma matéria Complementar A esse evento aí Maestro Que foi o seguinte Isso não foi ouvido não Isso eu estava na sala Eu ouvi a história Mas eu tenho quase certeza Que foi desse jeito Mas obviamente Depois de 12 vezes Posso estar enganado também E teve um Uma matéria Que eu fiz complementar A isso Que era tipo Entender Qual tinha sido O acerto De Zé Theodoro Com o Santa Porque Tinha sido Uma contratação De certa forma Arrojada ali Para o momento Que o Santa vivia E Por conta Do salário baixo Principalmente Que era Esse que você Estava apontando E o fato É que havia Uma cláusula Contratual Que falava Em título E que falava Em acesso também Mas o próprio Título Do campeonato Pernambucano Com a premiação Que Zé Theodoro Recebeu Pela conquista Pelo que estava No contrato Se você diluísse Ia dar um salário Realmente De certa forma Até superior Ao que ele recebia Antes de vir Para o Santa E foi uma aposta De risco Um contrato De risco Que Zé Theodoro Assumiu Que deu certo No fim das contas Mas veja Só porque Eu estava falando Para concluir Eu estava comparando Mas assim Eu estava dizendo Que o Sanko Tinha muita sorte Porque encontrou Alguns jogadores Encontrou O Thiago Cardoso O Thiago Cardoso Fez história Na Santa Cruz Então pegou Naquele momento Um Wesley da vida Que é um cara Que encaixou ali O meio Que encaixou ali E pegou Geovânio Que era um jogador Razoável Mas assim Nas finais Do Pernambucano Ele foi Talvez É porque as pessoas Não dão o devido valor Para o cara De marcação Enfim Mas na minha opinião Talvez tenha sido Top 3 Dos melhores jogadores De Santa Cruz Na final do Pernambucano Foi Geovânio Então teve essa sorte De pegar alguns caras Assim E esse time Deu liga Mas deu liga Muito Com ajuda E essa é a diferença De mandar uma galera Da base Então tem essa diferença Que a gente não sabe Se vai contar E outra coisa A gente não sabe Se vai contar Com o pessoal da base Na Série C Porque não contou Não tem contado Até então Ninguém está fazendo A diferença E outra coisa Que é importante também O Santa Cruz Manteve O Santa Cruz Montou esse time No começo da temporada Tá Mas depois Houve uma Queda de rendimento Tá certo O time Não Terminou a Série D De 2011 No mesmo nível Que começou O Pernambucano De 2011 Tá certo Tanto é que O Santa Cruz Subiu Massa Ótimo Mas como O Santa Cruz Subiu O Santa Cruz Subiu No Arruda Segurando o 0x0 Certo Tendo o 13 Jogado Alguns minutos No plural Com dois jogadores A menos E pressionando O Santa Cruz E ouvindo a hora Do Série D Levar o gol Não podia levar o gol O jogo foi 0x0 Mas se o Série D Levasse um gol Perdesse o 0x0 O Série D Estava fora Por que? Porque você perdeu Porque Desculpa Porque Caiu de rendimento Voltando aqui O raciocínio Porque Perdeu alguns Alguns Mário Lúcio Rapaz Lucas Lucas Barcelos Tá dizendo aqui Felipe Não esquece o craque Mário Lúcio Que era Invenção Desse meu amigo Aqui de cima Chegou Chegou na redação Do jornal Nunca mais Eu esqueço Setorista Do Santa Cruz Chegou pra mim Bicho Arrumou um cara Aí Meu irmão O cara É um monstro Mário Lúcio Meu amigo Depois do Santa Cruz Mário Lúcio Fez alguma coisa Da vida Eu não sei Não tenho alguma passagem A única coisa Que ele fez na vida Foi a tabelinha Com o Gilberto Naquele gol De Gilberto E fora da área Pronto Foi a única coisa Que ele fez Foi Foi Mas assim Porra Também o mérito Ali é todo Gilberto Ele recebeu a bola Ajeitou Enfim Total Não vou dar esse crédito A ele não O máximo dele Foi aquela tabelinha Que não é nada O máximo É Exatamente Exatamente Ai meu Deus Agora o raciocínio Tava onde mesmo Eu tava dizendo aqui Que Que A queda de rendimento Que o Santa Cruz Ah sim Caiu de rendimento Por que O Santa Cruz Por exemplo Perdeu um Gilberto Da vida Que o Gilberto Saiu O Gilberto saiu O Gilberto não ficou Até o fim Da série D Porque ele foi negociado E aí você não conseguiu Repor a altura O Santa Cruz Não tinha mais Um substituto De Gilberto Então veja Que Não é tão fácil Quando você encontra Um jogador Que encaixou Que tá bem Tá dando conta Que ele tava Não recebe Gilberto pegava Era o quarto Atacante do Santos Pegava a banco Pegava a banco Num jogo Que o Santa fez Contra Não sei se foi Cabence Lá Eu sei que foi no Cabo Não tenho certeza Se foi contra Cabence Que aí O Santa entrou Com jogadores Que tava no banco Aí foi Landu Gilberto Tiago Cunha Tava machucado Salve engano Exato Tiago Cunha machucou Foi isso Tiago Cunha machucou E aí foi quando Vocês tão ativando Vocês tão abrindo As pastas de lembrança Que tá foda Mas é porque Foi o que eu cobri Não Tô só achando curioso Mas é verdade Tô achando curioso Tiago Cunha é outro Vai abrir a pasta Abrindo outra pasta É Tiago Cunha é outro Que teve uma Uma boa passagem Primeiro Depois ele volta Em 2011 Ele começou bem Depois caiu também De rendimento Absurdamente Lesão né Lesão É E Gilberto apareceu E Gilberto apareceu Aí ele virou O santo Virou banco E aí ele E aí quando virou banco Ele sumiu Né Mas Mas foi isso Acho que o Santa Cruz 2011 É É um Apesar de Ter sido Aquele momento Dramático Né Da Série C Era Este time Que a gente tá falando Que a gente lembra Jogadores que Pô Só desse que a gente Falou aqui Quantas Ótimas lembranças A gente não ativou Aí na torcida do santo É isso